Está no Quartar Académico, está certo. Está no Quartar Académico. Bom, está? Então, boa noite a todos. Bem-vindos ao Café do Teatro Académico Gil Vicente. E acolho esta noite, então, sob a pergunta Gostavas de saber como foi fundada a Seção de Fado? Portanto, este é o evento de abertura das comemorações dos 40 anos da Seção de Fado à Seção Académica de Coimbra. Hoje vamos falar um pouco do passado recente também, das tradições académicas em Coimbra, dos conturbados processos do seu abandono e ressurgimento. E das músicas que, adiante, moveram a Seção de Fado da Academia. Para tudo isto, e o que mais for possível dizer, e contamos com a colaboração de quem está presente também para isso, temos convidados Joaquim Reis, Mário Afonso, João... Então, o João Moura, não. Foi sustentido por João Baeta. E Fernando Soares. Portanto... É o João. Fica... Exatamente. Fica sem sobrenome, fica só o João. Joaquim Reis, tenho aqui numa introdução que liderou o movimento pró-restauração e reorganização da Praxe em 1978, em que a tradição académica como um sentimento aglutinador e um instrumento. Mário Afonso, primeiro presidente da Seção em 1980. João Baeta, então, fundador da Pitagórica. E Fernando Soares, ou Nini, como foi apresentado aqui há pouco, foi aluno da ESAQ e membro da Seção... Pouco de bola, exatamente. Vamos contar ainda com momentos para questões do público. Portanto, sintam-se livres para intervir quando acharem que têm alguma coisa a acrescentar. E público conhece, então, que têm muitas caras conhecidas da própria secção atual. Na moderação, vamos estar nós os dois, ambos da Rádio Universidade de Coimbra. Eu sou o Rui Rodrigues e o André Jerónimo. E eu sou o André Jerónimo, que tenho também o voz, para dizer o meu nome. E o evento também conta com a colaboração da TVAC. Sim. A primeira coisa que nós gostávamos de fazer, sendo este o primeiro evento, o evento que marca o início das comemorações dos 40 anos da Seção de Fado, era pedir ao Emanuel Nogueira, que é o atual Presidente, para se levantar um pouco e dizer boa noite a toda a gente e explicar o que é que temos para estes 40 anos e quão bom é ser Presidente neste momento. É bom e tira muito tempo e dá muitas boas de cabeça. Então, ao longo destes... São 40 anos da Seção de Fado... Fala para o Bico. Fala para o Bico. Então, são 40 anos da Seção de Fado, por muitos dita como a Seção mais emblemática da Seção Académica. Não quero ofender nem a... Arralar o Sérgio Coimbra nem a TVAC. E ao longo destes... Pronto, ao longo deste ano vamos organizar várias atividades cumulativas dos 40 anos, também para tentar juntar as gerações mais antigas desde a fundação da Seção de Fado. Portanto, vamos ter assim uns eventos mais oficiais que incidem especialmente sobre esta cumulação, como é o caso deste. Teremos também no dia 5 de junho um sarau comemorativo na Feira Cultural de Coimbra no Parque Manuel Braga. E vamos ter também no dia 26 de junho uma gala de comemoração. Portanto, ficam já aqui os seccionistas mais antigos avisados para marcarem essa data na agenda. Estamos também a planear montar uma exposição para o final de abril e provavelmente outras surpresas surgirão, mas ainda temos que ter mais alguma preparação antes disso. Entretanto, a par destes 40 anos temos também outras atividades, como tivemos a semana passada um colóquio sobre o canto de Coimbra e vamos também ter aqui uma surpresa. Estamos a gravar uns discos este ano. Portanto, vão ficando também atentos às nossas redes sociais para saber das novidades. Obrigado. Obrigado, Emanuel, por esta breve introdução que fizeste àquilo que têm preparado então para os 40 anos da secção. De facto, falaste em lançamentos discográficos. Eu ouvi dizer que são vários, de facto. Portanto, é algo para estarmos atentos que é algo que vocês querem continuar a fazer. Vamos começar então àquilo que nos trouxe aqui hoje que é saber de onde surge esta secção e quais é que foram os processos que deram o parto desta secção. Digamos assim, vamos começar e talvez nada melhor do que fazer um pequeno contexto histórico do momento em que se estava quando aquilo que deu início ao seu processo de criação quando tudo começou e começar a desfiar um bocadinho a cronologia de alguns acontecimentos. Nós estamos a falar de um tempo que era marcado em Coimbra um pós-1969 e temos então um processo de cerca de 10 anos quase um pouco mais onde tradições académicas estavam suspensas onde havia também na comunidade eventualmente algum sentimento de rejeição a essas próprias tradições e essas características daquilo que era Coimbra estudantil Coimbra fascística talvez e mais algumas coisas e passámos entretanto até 78 passámos pelo 25 de Abril tivemos questões já depois do 25 de Abril como algumas tentativas para retomar algumas tradições e algumas coisas mas aquilo que eu gostava de perguntar primeiro aos nossos convidados e não sei se algum tem preferência por começar eventualmente mas era perguntar antes da secção antes aliás do movimento para a restauração e a reorganização da praxe quem é que eram vocês e quando é que se lembram de se ter percebido desta questão das tradições académicas e da música de Coimbra e do fado de Coimbra propriamente não sei qual negócio que era que era começar ali pronto estão todos a apontar ali para o Quim e rejam acho que não há maneira eu acho que também não há maneira de escapar a esta Quim vai ter que ser mesmo tu eu estava a tentar passar despercebido antes de mais gostaria de me congratular por duas coisas primeira por ser respeitado uma velha tradição académica que é o quarto de hora da praxe isto numa altura em que já com uma nova equipa reitoral mas já desde a anterior ao tentarem fazer um adjornamento bolunhês para sermos iguais a todos os demais se esqueceram dessa particular idiosincrasia da Universidade de Coimbra e lembro aqui um professor de direito Orlando Carvalho que pedia aos arceiros o favor de retirar os senhores estudantes que antes dos 15 minutos tinham a ousadia de entrar na sala onde ele iria dar a aula das nove que começaria às nove e um quarto ponto um é bom ver que ao contrário de uma reitoria de uma universidade que quer marcar a diferença em concorrência internacional faz campanhas para se afirmar com jovens a pular no pátio da universidade com o ator ao fundo não envergando capa e batina mas sim aquilo que é tradicional nas universidades americanas que é aquela ilusão das universidades pronto se calhar está compagina-se com o grosso da manada que vemos hoje dos estudantes de Coimbra que se afirmam para as chistas e que eu não imaginava que a universidade de Coimbra tivesse um curso superior de empregados de mesa tal afardeta que eles costumam usar na rua mas pronto dito isto congratulo-me também porque estou aqui para falar da secção de FAP com a RUC e com a TVAC às quais às três eu tenho ligações integrei o primeiro projeto com o José Monteiro e o Francisco Leão Bonara da TVAC a RUC faz parte do meu histórico em termos de programas em termos de informação e a secção de FAP obviamente falaste-te muito bem pós-69 pós-69 vamos lá ver o seguinte antes de mais aliás o próprio Alberto Martins já por mais de uma vez está parpo de explicar a questão a praxe não foi abolida em Coimbra não foi proibido o uso de capa e batina nada disso o que acontece em 1969 é numa Assembleia Magna é aprovada uma moção apresentada pelo Conselho de Repúblicas em que se pedia que o Conselho de Veteranos decretasse face à gravidade dos acontecimentos o luto académico o luto académico é uma medida de praxe que prevê precisamente que as festividades estamos de luto não há festividades mas a capa e batina continuava-se a usar o que acontece é que curiosamente alguns elementos que hoje em dia mais velhos do que eu que eu era um puto do Liceu na altura aliás todos nós éramos andavam num setor bem extremista e hoje andam ali pelo PSD e pelo PS estás a falar do MRPP estou a falar de partidos em que muitos diziam que aos 18 anos se era maolista ou outras coisas parecidas e depois se acabava por ser conservador uma frase atribuída à Churchill é de que os antifascistas de hoje serão os fascistas de amanhã e eu não quero ir para aí com a questão dos lugares seguros e da liberdade de expressão e discussão mas o que é um facto é que à época esses elementos que agora estão muito conservadores mas que à época apontavam como desiderato ideológico os faróis que vinham por exemplo de alguém tão esclarecido como Pol Pot no Cambódio não é que construía uma sociedade nova destruindo os seres humanos da velha mas o que acontece é que depois de 69 continuou-se a usar capa e batida em Coimbra só que há um particularismo é que quem andava de capa e batida fechado era tido pela polícia pelo menos por 24 horas para identificação imagina-se que era um pai em Ponte Lima ou em Ponta Delgada recebeu o telefone da polícia em Coimbra que o filho estava tido para identificação porque andava de capa e batida fechada em sinal de luto que era um sinal de oposição e resistência ao Estado Novo à ditadura e como tal merecia reprovação por outro lado foi criado por essas mentes humanistas brilhantes um grupo que se chamava Alphatá e Alphatá não impunemente com base no grupo mais operacional da OLP responsável por atentados à bomba e que começaram a perseguir malta que andava de capa e batida ou seja a ditadura de extrema direita e as chamadas extrema esquerda de então coincidiram num ponto vamos dar porrada nos gajos que andam de capa e batida e o medo instalou-se e a partir de 1970 a 1971 a capa e batida desapareceu então surge então surge esta ideia errada de que a praxe estava proibida o fato de que o Imer era fascista a guitarra era um símbolo do fascismo etc e vamos lá pôr os pontos nos isto a universidade portuguesa criada no âmbito da antiga ditadura tinha nos seus elementos mais velhos universitários um grupo que se chamava os Vanguardistas os Vanguardistas tinham uma publicação que se chamava o Caspa e Batinha que era uns quadradinhos de banda desenhada onde dois estudantes de Coimbra Evergrande capa e batida que era o Caspa e o Batinha se metiam sempre em confusões tipo grandes totós grandes parvos coitadinhos e depois lá apareciam os briosos Vanguardistas da nossa cidade com a sua farda neofascista para salvar a situação querer que como cantou Manuel Alegre capa negra rosa negra bandeira da liberdade querer confundir uns anos depois a capa e batida com qualquer ideologia política de extrema direita ou extrema esquerda é pura ignorância e a ignorância pode ser uma oportunidade para irmos à procura do conhecimento ou caso se aforvemos nela alegremente não passa de indigência mental e foi o que estes senhores da época agora no PSD no PS eram uns indigentes mentais e presumo que muitos deles continuam a ser apesar de agora sorrir e dar palmadinhas nas costas na altura trocávamos palmadinhas nos queixos mutos e portanto ficámos por aí e só para terem uma ideia o espírito de unidade que existiu em 69 vamos lá ver o seguinte no jardim da académica nas assembleias magnas que avançam para a contestação ao regime falou malta como Alberto Martins mas falou também José Miguel Júlio disse que pertencia ao setor de direita mais radical da academia e nunca foi proibido falar ora bem neste mesmo teatro numa assembleia magna nos idos de 78 um antigo colega nosso profissional do MRPP foi proibido pela outra extrema esquerda de falar e no dia em que tentou falar deste balcão como estava democraticamente proibido é espantoso os paradoxos que se inventam em situações onde a indigência mental pontua fizeram uma coisa muito simples atiraram-me do balcão para a plateia é verdade eu repito atiraram-me do balcão para a plateia a malta que estava na plateia é que o agarrou um que partiu o braço e ele o cenoura o cenoura partiu que era a alcunha dele partiu três costelas ou lá o que foi e partiu um braço também este era o clima a praça da república que está mesmo aqui à nossa frente a frequência dos cafés dividia-se por ideologias políticas havia o café da malta do MRPP havia o café da malta do UDP havia o café da malta do PS do PSD etc 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 a academia estava espartilhada tinha-lhe faltado o senso comum que é aquilo que era dado aquele munos essencial que era transmitido de gerações por uma coisa que se chama praxe académica de Coimbra isto é aquilo que permite superar em relação a que oba e etaca que está ao meu lado as diferenças que todos nós temos porque temos algo em comum atenção que praxe e não sou praxeista aquilo que ainda há bocado eu vi ali na praça da república não é praxe quando eu fui voluntário para os campos e aliás estamos aqui o Mário Afonso é da retilharia eu sou de infantaria fizemos o serviço militar obrigatório e aquilo que agora fazem é a nossa velha GAM que é a ginástica de aplicação militar que nós chamámos de ginástica até à morte por os caloios em roda na praça da república a encher é pá desculpem lá acabou-se o serviço militar obrigatório que faz muita falta e então vão tentar sublimar Ok desculpa-me interromper-te porque tu já vais no fim da nossa conversa estragaste-nos o esquema tu é que perguntaste como é que era o ambiente o ambiente era este só para te dizer ai de quem entrasse no café diferente a via bufatada e quando surge o movimento para a organização e a restauração da praça da república de Coimbra surge porque eu juntamente com alguma malta e o Mário Afonso que está ali não me deixará mentir que vinhamos do Liceu Nacional de Anduardo onde decorreu um episódio que me marcou nós tínhamos um camarada nosso um colega nosso que é hoje enfermeiro que já no seu nono ano do Liceu digamos o antigo quinto ano andava de capa e batina sim porque quem inventou também que os colores não podem usar capa e batina é mais um indigente mental claro que os colores podem usar capa e batina e traçar a capa e dar capa por amor da seta os bichos do Liceu também o faziam e isto já em 72 73 e há um grupo de alfatás que foi ao Liceu Nacional de D. Duarte e ele andava de capa e batina em luto rasgou-lhe a batina rasgou-lhe a capa e bateu e a reação foi que todos como se diz no mínimo aquela canalha foi atrás dos nove indivíduos um dos elementos mais ativos por sinal era o irmão do Mário meu colega tive o grato prazer de ser colega de turma o Paulo Afonso um dos melhores jogadores do Reino que Portugal já alguma vez teve e que cuidado para a porrada e esses nove elementos universitários tiveram que fugir à frente para aí dos 200 putos do Liceu portanto isto passava-se isto passava-se e o ressurgir da praxe académica da tradição académica vem neste contexto de busca da partilha de algo comum que nos possa orir foi só graças a isso que 69 aconteceu e hoje há um referente para todos nós desculpa não quero falar mais não te queria interromper até porque é um prazer normalmente ouvir-te falar mas eu tinha-te perguntado uma coisa a qual eu creio que tu não me esquec de responder propriamente quem eras tu antes disto ah quem era eu e quando é que te apercebeste a questão das tradições e o que é que é simples nada e criado em Coimbra como todos nós ambiente familiar de pais universitários pai ligado ao Orfeão Académico de Coimbra ao Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra que desempenhou cargos diretivos desde a secção de natação à secção de futebol e como tal os dedos de leite surgiram neste contexto caíram veio a decisão definitiva e eu já tinha vivido isso em casa e portanto aquilo que eu conhecia a exemplo dos demais que aqui estão que os nossos pais contavam há um determinado momento que é quando nós entramos na universidade que não chega não corresponde à realidade encontramos uma universidade onde por exemplo não entrassem em alguns sítios com uma guitarra porque se entrassem com uma guitarra eram fascistas indigência mental volto eu a dizer e era pá um puto ligado aos escuteiros desde sempre fanático da académica basicamente não perdiam um jogo em Coimbra e muitas vezes fora também e a académica era ir ver o futebol ir ver o básquet ir ver o rugby a malta fazia o pé e pelo todo que não é distinto desta malta o Nini está a salir a rir é isto baixa o micro senão não te ouve é isto e agora passa a bola porque e pode ser já aqui na ponta já que está muito no rugby pode ser um bom passo chega-te à frente se não eles depois não ouvem exemplo do Kim também não é muito diferente eu cresci a viver académica o meu pai e o meu avô fizeram-me sócio com dois dias com dois dias de nascido comecei a jogar futebol os principiantes da académica comecei a jogar futebol os principiantes da académica com oito anos e pronto aprendi conviver com ainda com a tradição sem a viver mas a conviver e pronto e claro está que depois com nesta altura que o Kim bem frisou em que havia ali uma uma um vazio e ali umas algumas coisas que que alguns entenderam algumas arestas ali a limar e fazer ressurgir as tradições eu fui dos primeiros a alinhar e contribuir no que pude para que as tradições de facto fossem reavivadas o que veio a acontecer de alguma forma verdade eu perguntava eu perguntava então se o senhor Nias já terminou a intervenção já terminou? já? então pronto eu passo diretamente aqui também ao lado ao Mário Afonso a quem pergunto deste deste pequeno testemunho do Kim e do Nini pode-se que é a gente que cresceu com isto à volta de alguma forma acredito que o caso seja nada menos semelhante quero dizer que de alguma forma estas histórias todas de Coimbra e estas tradições todas da Academia de Coimbra desapareceram do meio estudantil mas ficaram mas foram mantidas dentro das casas e das pessoas que eram de cá ou seja a cidade continuou com alguma com alguma memória com alguma saudade eventualmente dessas tradições? as pessoas com certeza que manifestaram a sua vontade estou a falar do povo de Coimbra e apoiaram o reavivar das tradições se calhar não tanto das praias porque as praias depois também eram frequentemente conotadas com alguma violência podia acontecer naturalmente o meu início na Associação Académica de Coimbra é diferente do Tim e do Nini eu comecei pela secção de natação e depois e a convite do Tim Reis para o crime mais alto depois e a convite do Tim Reis ou mobilizado pelo Tim Reis é que me envolvi no processo para a restauração das praias académicas e depois na fundação da secção de FAS a secção de FAS não começa exatamente no dia 25 de junho de 1980 como é assim Tim Reis já havia arquitetado congeminado e muito bem estruturado aquilo que seria e é a secção de FAS 2 a primeira reunião que tive de Tim Reis que não está nos meus apontamentos foi em minha casa em Santa Clara no número 27 da calçada Santa Isabel éramos praticamente vizinhos e foi aí que começámos a esbuçar a secção de FAS que já estava idealizada pelo Tim Reis o Tim Reis é o mentor e o ideólogo da secção de FAS é ele o verdadeiro fundador da secção de FAS todos nós somos os seus seguidores e depois eu tive a sorte de ser como a primeira taça de Portugal fui o primeiro presidente da secção de FAS sou o único portanto como a primeira taça na tal ganha com a académica o verdadeiro o verdadeiro sou eu é pois tudo tudo evoluiu e a secção de FAS realmente tenho que dizer isto ultrapassou muito a dimensão da canção de Coimbra do FAS de Coimbra tem uma dimensão cultural que ultrapassou isso tudo até porque teve movimento editorial publicou trabalhos promoveu outros e até promoveu espetáculos que não estavam no seu âmbito ou que estranhamente não eram considerados do seu âmbito mas como as pessoas de cultura são cultas sempre a secção de FAS é feita de pessoas cultas com bom gosto também não eram da secção de FAS portanto a secção de FAS promoveu um curso internacional de música a secção de FAS e envolveu-se num outro a secção de FAS apresentou o primeiro trabalho do Carlos Carranca em poesia o Carlos Carranca assinava Rocha do Irão um livro de poesia que se chamava Imagem depois editou o Método Cabaquinho da autoria do Mário Afonso que aliás é o primeiro Método Cabaquinho Júlio Pereira tinha feito um sucesso com o seu Dijo Cabaquinho muita gente andava a comprar Cabaquinhos e olhava para aquilo sem saber o que é que havia de fazer alguns jogavam ping-pong outros davam aquilo nos cornes porque não gostavam e há um gajo em Coimbra Mário Afonso secção de FAS publica um Método Cabaquinho atenção que depois há uma segunda edição há uma segunda edição mas houve mais gajos a fazer uns Método Cabaquinho que eram basicamente a cópia do Mário e se me permite só uma coisa para dizer o que é preciso dizer hoje em dia muita gente faz coisas e diz que fiz isto no âmbito da instituição tal mas depois os proventos vão-lhe cair ao bolso o Mário é paradigma de uma mentalidade que é a mentalidade da velha Academia Coimbra todo o provento da venda do Método Cabaquinho foi para a secção de FAS para poder comprar instrumentos portanto isso aqui é preciso dizer desculpa lá Mário e continua bom e para além desse trabalho do Método Cabaquinho posteriormente publicou-se também a antologia da autoria do Carlos Caia agora deixa-me dizer uma coisa o Método Cabaquinho também não seria possível sem a colaboração do meu querido amigo e saudoso amigo Felipe Almeida sem a colaboração sem a colaboração do Tó Nogueira sem a colaboração do Carlos Caia e na segunda edição com a importante colaboração do José Seco entretanto e entretanto há que dizer que também na segunda edição tive o privilégio de obter um texto fantástico o prefácio de um homem de cultura sem preconceitos políticos aceitou fazer a introdução a essa segunda edição que foi o doutor Manuel Lousain Henriques que era como se sabe um homem era militante do Partido Comunista era um homem que tinha passado vários períodos de férias perdoem-me o termo em Caxias em Caxias e em Peniche e portanto insuspeitamente colaborou nesse trabalho e defensor da tradição académica também ele tinha uma opinião muito especial que era a dele já que a não está para expressar portanto bom depois isto tudo é um processo que é lento que é de alguma maneira perigoso às vezes pensávamos que só por andar de capa e batina já tínhamos uma certidão de óbito garantida e lutámos também com o antagonismo daqueles que se consideravam proprietários da associação académica de Coimbra não o eram então foi foi constituir um grupo dinamizador a que o João Moura chamava a comissão instaladora e tomar posse numa sala que foi a 318 não é verdade batizá-la foi o Pinho Reis que comprou uma carrafa de esculmante que foi bebida e cujas últimas e assinada e assinada e depois serviu para batismo do puxador da porta enquanto não tomámos posse da sala no mesmo dia a sala pertencia ao turismo santil não tio creio eu só são muito mais os dias mais tarde é que depois do espólio da existência e o demobiliário deles ter saído é que tomámos posse da sala e ficámos com uma sala com um secretário uma cadeira um caixote de lixo depois se faz e um cinzeiro e um cinzeiro na altura o professor doutor ferreiro correia teve a simpatia de nos receber posteriormente não é porque o nosso drama era como começar não temos instrumentos musicais a não ser os nossos os pessoais não chegam não tínhamos seccionistas já estávamos a pensar que íamos ter muitos e tivemos e hoje são piás milhares e começámos por ser dois fora aqueles que já estavam no processo que o Ken Reis tinha encetado no movimento para a restauração da praça e é curioso tenho aqui a referência ao Carlos de Alfin claro ao Altaveiga ao Tóste ao Miguel Amorim ao Luís Cartario ao Vigilo Ruas e ao Pedro Queiroz e de repente éramos só destes de repente não no momento éramos só destes e de repente éramos 35 depois 100 e dinheiro não tínhamos e assim que abrimos portas começámos com a atividade utilizámos uma espécie de caixa de dominativos uma caixa de cartão que era selada e que era aberta ao fim do mês onde todos os dias quem entrava deixava os trocos que tinha disponíveis o Arthur Ribeiro foi o primeiro tesoureiro da secção de fato abria aquilo religiosamente implicando em presença de mais alguém contava os trocos e aquilo dava para qualquer coisa qualquer coisa na altura era publicitar a secção de fato era divulgá-la depois desenrolaram-se outros processos nomeadamente os cartões papel timbrado o desenvolto a máquina de escrever foi uma que estava rejeitada pela direcção geral e depois vieram os instrumentos os instrumentos ingenuamente eu e o Pinho Reis fomos solicitar uma audiência ao senhor reitor professor doutor de Ferreira Correia que nos recebeu e nos disse que a reitoria não nos podia dar um subsídio contudo contudo ele enquanto representante da Fundação Calustro Gulbenkian em Coimbra faria tudo para que nós tivéssemos os instrumentos necessários ao arranque da secção de fato neste caso à escola ensino dos instrumentos e do canto e assim foi lá fomos ao Olimpo e o Medino não levámos dinheiro mas levámos a nossa honra a nossa credibilidade e a palavra do senhor reitor tudo correu bem os instrumentos é que claro não eram de grande qualidade as hipóteses que tínhamos posto na altura seria encomendar instrumentos ao Luís Filipe Rojo que era elemento do grupo do professor Pinho Rojo e que tinha sido o meu professor que era construtor eram instrumentos de preço eram instrumentos de qualidade havia um outro construtor de Braga António Gonçal da Rua da Boa Vista este recado tinha o deixado ao quem? Reis está aqui Reis esta é a direção do fabricante tal tal mas também era caro então lá fomos ao Olimpio Metino e comprámos o possível e assim começou tudo o João Mora gratuitamente claro começou com as aulas de guitarra de Coimbra o João Mora eu dizia que era o Zé Lfinho do professor Pinho Rojo foi quem nos indicou e foi o professor Pinho Rojo que nos indicou o João Mora mas o João Mora também já tinha sido aluno do Jorge Gomes exatamente e pronto e tudo começou da melhor forma muito simples e com todos os conflitos que nos rodearam com toda a hostilização acabámos por fazer amigos mesmo naqueles que se nos opunham é verdade falta dar a palavra ainda ao João Baeta que ainda não falou que está aqui deste lado o João Baeta não faz parte dos fundadores da secção entra já entra já num momento em que já eram 35 já eram 100 quando é que o João de facto eu sou mais um filhote de Coimbra como antigamente se chamava os filhotes era bicho do liceu lembro perfeitamente conhecia o rei já há muito tempo do ACM lembro das conversas dele lembro dele nos ir buscar uma vez estávamos numa discoteca e ele foi-nos buscar para um espetáculo que não tinha pessoal e foi-nos buscar a via mais dos gêmeos lembras dos gêmeos pronto já o conhecia já o conhecia eu comecei pelo Fado agora já não sei nada disso já foi muitos anos comecei primeiro no ACM com o Jorge Gomes e depois do ACM com o ACM aqui em cima como sabem depois do ACM fomos para lá para baixo para o Chiado para o Chiado e depois o Jorge Gomes foi dar aulas na secção de Fado e pronto e eu também fui mas o que me subduziu mais naquela altura foi a Pitagórica a Justa Pitagórica que foi também refundada pelos Reis e que foi a segunda atividade da secção a seguir a típica se não me engano a terceira talvez com os Fados não é? Fados típica e depois Pitagórica pronto eu já agora penso ao João que faça uma distinção se é que há entre a Pitagórica que conhecemos hoje em dia com aquela imagem do calor com o fral e tudo mais não é? há a Pitagórica que estávamos a falar naquele momento que eu imagino que era um bocadinho diferente a merda é mesmo está lá tudo está lá tudo no rama a merda mas a senhora é a merda não é merda a senhora é a merda pronto é o mesmo espírito é tudo o mesmo nós temos um um jantar todos os anos pela época a minha das fitas que é o nosso jantar de de estarmos todos juntos com os velhos e com os novos com os dinossauros como nos chamam a nós os dinossauros não ceniz atenção porque há dinossauros ceniz e estamos lá e temos o nosso jantar nesse dia do dia do sarau e depois vamos para o sarau que é aqui no Gil Vicente e é uma covoiada pronto mas é pronto a Pitagórica tem duas dois tipos de instrumentos os sérios e os seríssimos o e para entrar na Pitagórica é preciso ter dois fatores ou pelo menos ter um dos dois fatores ou saber tocar um instrumento ou ter um defeito visível como diz o margalho portanto tem que se juntar as duas coisas ou só uma saber tocar um instrumento sério ou seríssimo e ter um defeito visível que seja seja do agrado de toda a gente e beber bem e beber bem pronto claro depois ter esta mola aqui também tem que funcionar bem e pronto mas eu só que uma parte eu no primeiro tempo sofri muito porque eu era o bicho do liceu e estes gajos já eram todos universitários e depois a partir do momento para mal dos meus pecados eu licenciei-me em serviço social sou assistente social e comecei pelo instituto de segurança de serviço social lá em cima aqui ali por trás de sede do PS e então imaginem quando foi na cama das fitas da primeira vez em que havia os institutos que iam entrar e eu tinha que gramar com o rei e com o seco relação a essa situação que não era fácil gramar com o rei e com o seco na mesma caminhoneta com essa situação e com o Nini e com o resto do pessoal todo mas pronto a coisa lá levando-o na boa com os copos e depois temos aí muitas histórias para contar se for preciso se fomos chegarmos a isso Voltando ao Riquim Reis há pouco falavas deste caldo que existia em Coimbra para as tradições mas falou-se mais de elas não estarem postas em causa e o fator aglutinador que podia ter mas porquê trazê-las de volta neste sentido portanto não era o objetivo por exemplo só criar uma secção de fato só fazia sentido se fosse as duas coisas em simultâneo digamos e já agora só uma à parte se pudeste fazer um croqui aqui da Praça da República como é que era cada um dos cafés e a quem é que estavam mais digamos juntos em termos de políticos para a malta mais nova saber Moçambique já aqui ao lado Partido Socialista ali o Vereda Tropical em Odeste não o Vereda Tropical ainda Mauístas ali na esquina era o UDP Stalinistas o portanto o Piolho depois o Académico tínhamos uma coleção de extrema esquerda também do lado de lá naquele que é Cave da Sereia que se desce extrema direita por trás da paragem do autocarro por baixo do sindicato que foi uma pisaria era malta do PSD aqui na subida é a troika era malta do CDS Pigal era malta do PC o único café onde não que era mais abrangente era o Mandarim e era desde logo o meu café era o café mais abrangente era o café era o nosso café era o café de antigos estudantes de Coimbra de malta ligada às secções aos organismos e foi daí que partiu e era um café onde podíamos discutir e atenção é uma das grandes seleções de Coimbra é discutir estamos a discutir política a seguir discutimos pintura cinema futebol a garota que passa ou o gajo que passa no caso de ser uma miúda ou um gajo com interesses diferenciados e portanto está tudo bem e as conversas vão fluindo e discutindo mas discutir como muro na mesa se for preciso e a seguir queres mais uma objeca não há problemas essa é a grande tradição de Coimbra que está agora posta em causa porque no nosso grupo atenção não havia grupos definidos tínhamos a malta que se encontrava e que não era da mesma faculdade e o gajo de engenharia não podia dizer ah eu isso a filosofia para pronunciar sobre a pena de morte e o gajo de direito não podia dizer isso do ácido não sei o que isso não tem nada a ver que eu sou de direito não não sou pena de ser desconsiderado burro idiota indigente mental tinhas de ter os mínimos conhecimento para participar numa conversa independentemente se o ramo tivesse seguido essa é a riqueza de Coimbra obviamente que nós tem causa agora que eu temos Paulo 1 Paulo 2 Paulo 3 com a separação antigamente toda a gente caía aqui paraquedas agora havia um problema não era só a questão de cá de Pima fina das tradições académicas ai do gajo conotado de PS que ia ao Moçambique fosse entrar no pior o melhor que podia acontecer era ser insultado e levar uns empregões mas houve gajos que saíram destes cafés da praça que erradamente entraram numa altura em que talvez fosse melhor não ter entrado e que subiram os monumentais amparados quando o hospital velho era no topo dos monumentais passados os mulhos do Dom Dinis para cozer a cabeça esta era a realidade completamente diferente da tal academia que mantinha em si a diferença e respeitava a diferença ao ponto de uma minoria de gajos ligados à ditadura falarem numa assembleia magna onde se fala contra a ditadura isto é que é notável isto é que é a tradição de Coimbra no seu melhor e tudo isto consegue-se porque há algo de comum valores comuns que são transmitidos pela praxe académica de Coimbra ponto final e não há volta a dar-lhe as tentativas as tentativas de superar terceiros a terceiros verem é entre nós entre o corpo que nós somos e portanto faça este panorama e como viram de malta que por experiência familiar por experiência direta conhecia Coimbra e diz isto não é isto não corresponde atenção e são pequenos para eles cada vez qualquer um de nós ouça falar à esquerda ou à direita de gajos que querem construir o homem novo a nova sociedade epá deem dois de passos à reta guarda puxem da pistola puxem da catana puxem do canivete suíço ou agarrem numa cadeira porque vai haver merda porque quando se diz vamos construir o homem novo uma nova sociedade então vamos arrasar o que está para trás não há é uma evolução e quando aparecem estes idiotas à esquerda e à direita epá a melhor coisa que nós podemos fazer até para bem deles é dar um par de chapadas e obviamente que eu não estou a ser agressivo são as chapadas metafóricas ao estilo das bengaladas do S e do Camilo pronto agora isso foi o que motivou e há aqui uma coisa que eu tenho que referenciar eu só sou mais um porque o movimento para organização e restauração da Praça Académica de Coimbra se algum mérito teve foi o seguinte é que esse movimento chegou a ter mil e tal participantes desse mil e tal tínhamos para aí uns 500 que eram mais arregados desses 500 tínhamos para aí uma centena e meia a 200 que eram os mais arregados e desses tínhamos para aí uma centena de gais que rapidamente se mobilizavam para andar à porrada e isto eu estou a falar rapidamente se mobilizavam para andar à porrada porque invertemos a história não vamos contar não temos tempo e não vale a pena também são coisas do passado como disse o Mário muito bem hoje em dia andamos muito bem com gás com quem andamos à porrada mas quando nós estamos no bar da faculdade direito saímos e temos conhecimento que em 3 quartos de hora enfiaram com 3 colegas nossos de faculdades diferentes no hospital ficando um internado porquê usava capa e batina aliás um deles até era afeto ao PC ao Partido Comunista mas estava de capa e batina portanto era um faixo de merda levou porrada portanto quando isto acontece então ao contrário do que acontecia até ali em que a malta com os alfatais deixou de usar capa e batina a malta reagiu aí é então apesar de eu não concordar da minha alma mater e princípios de ser a faculdade de direito com todos os valores humanistas etc aplicámos a lei de talião se estou orgulhoso minimamente não estou nada mas foi preciso e ao aplicar a lei de talião pusemos a incentivo o lado lá ai que isto já não são favas contadas e este era o ambiente em Coimbra este era o ambiente em Coimbra depois há peripécias histórias malta que fala estamos em que ano mais ou menos nós estamos em 77, 78 78, 79 79, 80 80, 81 e depois a coisa começa a abrisar e depois a coisa começa a abrisar e o movimento para a organização e a gestão da prática de Coimbra tem essa atitude de tal forma a tem que foi classificado por aqueles que na altura eram os nossos adversários como o PRP da Praz PRP para se ter a noção era o Partido Revolucionário do Porto Aviado Brigadas Revolucionárias Isabel do Carmo e do Carlos Antunes que se considera em termos de ações violentas terão sido os antecedores da ZP25 e portanto nós passámos a ser o PRP da Praz éramos o PRP da Praz e neste contexto contudo que isso tem direito reuniões secretas e por aí fora sim não era não era propriamente a maçudaria mas digamos que grande parte da malta tal e o Mário Afonso Sardires por exemplo o Mário Afonso tem um passado de militância partidária interessante que utilizou essa experiência nós se quiseres utilizámos em grande parte a organização em células e tu conhecias quem tinhas de conhecer e não conhecias os outros até ao momento em que fosse necessário havia em termos para exterior uma comissão central e comissões por faculdade e atenção a comissão central que assinava os comunicados punha os nomes verdadeiros a malta punha os nomes verdadeiros não era cá o Zé das Iscas ou o coletivo tal não lembro-me perfeitamente o Joaquim Reis Adelino Novo Mário Toste médico agora nos Açores etc por aí fora punha-se os nomes a mãe escreveu na gelosia das dois versos espetaculares melhor é merecê-los sem os ter que possuí-los sem os merecer após meus não vou despedir o tamanho deles mas pelo menos eu mereço e a malta que aqui está merece-os é neste contexto que nós lutamos por uma coisa a restauração da praxe e a reorganização da praxe académica de Coimbra sobretudo com um ângulo é necessário o Conselho de Trâns fomos nós que recuperámos o Conselho de Trâns colaborámos e basicamente promovemos a primeira latada a latada hoje é conjunta mas no passado não era cada faculdade fazia a sua latada a malta teve necessidade de fazer isso por uma questão de mobilização porque se fizéssemos uma latada por faculdade o risco era imenso portanto juntámos todos o mesmo dia e então a latada ficou única e é por isso que hoje em dia há uma latada única o cortejo de latada único e não vários cortejos de latada como acontecia antigamente com os meus pais com os pais de todos nós que havia cada faculdade fazia o seu cortejo de latada e fomos preponderantes preponderantes juntamente com a direção geral presidida pelo Maló mas preponderantes na questão da semana académica de 1979 que antecede a queima das fitas em 1980 cumpridos estes hidratos há aqui uma coisa que eu tenho que dizer que é muita mal estou falando o meu nome pecam-me por amizade e eu fico-lhes muito grato mas há um momento que é a epifania de tudo isto estamos em casa de um dos elementos precisamente da Comissão Central o Campos que é hoje magistrado do Ministério Público José Manuel Simões Campos e que tinha a casa na rua dos combatentes a casa de família e que tinha uma entrada lateral que não coincidia com a da casa que dava com uma casa nessa casa chegaram a estar reunidos duzentos e tal duzentos e setenta e tal indivíduos porque era uma casa enorme com bancos tábuas assentos em tijolos etc e atenção que é preciso coragem alguém ceder a casa da família naquela altura porque quem ia pela primeira vez àquele espaço reunir não sabia que ali era mandado ir ter regra geral ao arco-jardim onde estavam dois ou três gajos que lhe davam uma carta que não era uma carta era um pedaço de cartolina de uma determinada coisa e diziam não era isso na mão esquerda e dez ruas dos combatentes e dez e entretanto era controlado não havia telemóveis não havia nada havia um colega nosso que tinha uma 4L que andava para trás e para cima com mais de três gajos dentro da 4L para ver se havia alguma coisa se tivesse o Os Verde havia dois gajos que estavam à entrada do portão que dava para a carta e diziam olha mostra lá a carta de clínica entra ah mas eu entra pronto e era assim que as coisas faziam e estamos numa reunião já passando para o andar-se de capa e batina com o nosso exemplo muita gente começou a andar de capa e batina a semana académica já tinha decorrido o conceito de treino já estava aí e há uma reunião da Comissão Central do governo para a organização e a gestoração da praça académica de Coimbra e há uma pessoa estamos a falar no fim de 79 no fim de 79 e há uma pessoa a quem tem que ser aqui prestada a homenagem seu nome Luís Cartario uma das melhores vozes de sempre da canção de Coimbra e que é ele que diz epá nós sempre combinámos que não nos queríamos instituir como uma força epá tínhamos um objetivo esse objetivo está em vez de concretizar nós desaparecemos mas há algo que eu acho que devia ser feito e esse algo é não basta recuperar-nos isto não basta recuperar-nos aquilo é a canção de Coimbra é o Fado de Coimbra e é o Luís Cartario que tem a epifania da secção de Fado de Coimbra depois há um núcleo do movimento que delega entre outros em mim para que a coisa se agilize e é aí que o processo desencadeia mas com uma particularidade nunca quisemos fazer concorrência com qualquer outra secção ou organismo disputando o mesmo campo de manobra e vamos ver o seguinte Fado de Coimbra na altura nenhum organismo autónomo cultural ou secção da académica queria ter alguma conotação com o Fado de Coimbra mas houve organismos autónomos por diferença não vou dizer quais foram à União Soviética foram aos Estados Unidos foram viajar a convite até investiram a capa e batina no aeroporto em Lisboa ok porque por exemplo para a União Soviética foi-lhes dito aos senhores vão com o traje que é tradicional do estudante de Coimbra e levam o Fado de Coimbra e então convidaram um grupo de antigos estudantes para ir com eles para a União Soviética o mesmo se passou para ir para os Estados Unidos o mesmo se passou em Espanha onde na Universidade de Santiago de Compostela foi dito a um grupo da Academia de Coimbra vocês são muito simpáticos mas é uma pena que venham aqui como qualquer turista uns vêm de calça de ganga outros de andarem para que é isto vocês veem a representação da Academia nós não estávamos à esfera disto assim isto andava a ser ouvido o Fado de Coimbra ninguém queria ter nada a ver com ele e a secção vai pegar no Fado de Coimbra nos grupos em escola a Pitagórica nós se refundámos porque a Pitagórica existia Pitagórica tinha andado na Tuna tinha andado em vários organismos mas já não queriam ter nada a ver com a Pitagórica e nós fomos pegar na Pitagórica a Orquestra Típica e Rancho acontece não só porque houve muitas moças que aderiram mas sobretudo porque ninguém na Academia dançava Coimbra o GFAC não dançava Coimbra e mais o próprio rancho de Coimbra estava na Jona basicamente tinha acabado portanto o folclore e a etnografia de Coimbra ninguém dançava ninguém tocava ninguém cantava a sexo de fato foi importante surgiu logo a ideia da estudantina porque e lembro na altura eu e o Mário Afonso falámos e penso que o Carlos Elfim todos nós falámos de uma forma ou outra fomos falando com as pessoas e falámos com por exemplo a Tuna Académica sobre se queriam recuperar ou não o conceito da estudantina académica isto é a Tuna Académica não surge como Tuna Académica a Tuna Académica surge de um rancho de arruada de estudantes era assim que se chamava que se juntavam de forma inopinada há dois séculos e que no século XIX recebem a visita da Tuna de Santiago com Postela e nesse contexto acham piada que aquilo seja uma coisa mais organizada e vai daí surge a estudantina académica de Coimbra que no diálogo do século XX se transforma em Tuna Académica de Coimbra perdendo o cariz de arruada e assumindo um cariz mais de orquestra de câmara e portanto nós pensámos em recuperar esse conceito e fomos falar não queremos ter nada a ver com isso ok aqui vem esta mas mais e eu também nota pensámos em recuperar música que estava esquecida a música medieval de Coimbra a música renascentista de Coimbra do cancioneiro de Coimbra desde logo coincidência para Cabo de Seixas do Mário Afonso te lembras e ficou logo estatutariamente prevista a criação do grupo de cordas para esse efeito e aí pontificou o Mário Afonso mas mais ainda logo na altura surgiu por intervenção do Mário um grupo de jazz ritmo blues jazz também ninguém queria ter nada a ver com jazz etc a guitarra clássica que estou a falar não é aprender a tocar viola guitarra clássica com o Roberto Lavarrieta que era do conhecimento do Mário Afonso e que o trouxe referência internacional da música em todo o mundo esteve em Coimbra a dar cursos não se chamavam workshops eram oficinas musicais etc isto à pala da secção e é por isso que às vezes só me apetece enfiar o burro nos corpos de alguns pseudo-neointelectuais perfeitamente indigentes mentais que eu disse que é uma secção de variedades variedades o rei que está parta ao gajo que me diga essa brincadeira dá vontade de dizer vai pedir ao pai que mostra a mãe que deixa ver e a mana que tu enfim porque não há pressorra só a posteriori é que vários grupos organizadores começaram então peram lá isto do fato que o Imbra é giro o uso de KPM é giro inclusive havia grupos que na saída levavam uns baús onde tinham ido ali como é que se chamava aquela loja não me lembro do Tecitos na Baixa em Santix exatamente e compraram planela preta a metro que cortavam em retângulos e então a malta usava uns sapatos ou botas castanhas e umas calças pretas perdão e umas calças pretas e ao irem atuar para fingir que estavam de capa e batina pegavam um daqueles pedaços de pano e enrolavam-se naquilo isto tudo pertenceu ao passado e a secção de Fábio ao ter este surgimento e mais uma vez digo Luís Cartaril é o homem da epifania nós depois se for precisarmos melhor ou pior e grande parte do que hoje se mantém e que outros foram então atrás em redescoberta ainda bem que o foram ainda bem que o foram ainda bem que não é só a secção de Fábio que era uma escola de música de Fábio Coimbra e grupos de Fábio ainda bem porque então obviamente e depois de tal o nosso objetivo foi conseguir que era isso que nos propunham desculpem lá para não era foi essa mesma questão era mais simples criar só uma uma secção de Fábio mas não não era suficiente sem movimento para organização e instalação da praça da Mica de Coimbra não abria a secção de Fábio não abria simplesmente não abria vamos lá ter consciência do seguinte há um colega nosso e o Mário Afonso até costumava dar-se com ele razoavelmente que era o Franklin do direito um flanco com uma piada do Camão que andou anos e anos para se licenciar porque era o o eterno estudante de Coimbra e de repente resolveu licenciar-se quero saber porquê um dia resolveu fazer uma sernata na Sé Velha estavam uma grusia de galhos e que eu ia e meia centena de tipos em cima acabaram todos no hospital com o pormenor as guitarras foram reduzidas a cacos e ele ficou de tal forma danado que o melhor que teve a fazer foi isto já não é a cidade que eu pensava que era não é a academia que eu pensava que vivia e portanto rapidamente licenciou-se acabou e foi sem morte brilhante abogado desde logo foi o que protestou porque deram-lhe um onze uma vez e ele dizia não, não, não estregou-lhe a média estregou-lhe a média estregou-lhe a média não, mas isto é verdade não dá-lhe a professora mas com ele é verdade portanto este era o ambiente este era o ambiente se vivia em Coimbra posso posso então continuar vou tirar a palavra ao Quim que também já tinha também já tinha tido tensão de terminar vou perguntar ao Mário Afonso que foi avisado neste momento várias vezes e que é de facto o primeiro presidente da secção de Fado e eu vou-lhe perguntar eu peço desculpa estou com alguma tosse estar aqui sempre a tossir extinto o movimento para a restauração e reorientação da praxe cria-se a secção o que é que a secção dá continuidade em relação ao movimento ou seja o que é que o movimento desculpa só uma coisa é preciso dizer uma coisa é que são poucas as secções que surgem no âmbito do movimento mas com a anuência da academia é que foi feito um abaixo-assinado era isso que eu ia dizer e agora o Mário Afonso de facto quando me é proposto participar no grupo dinamizador ou comissão instaladora da prossecção de Fado há uma legitimidade que já estava obviamente adquirida em Reis apresentou mais de um milhar de assinaturas exigindo ou solicitando a exigência da criação da secção de Fado portanto há uma legitimidade e há uma distinção que se estabelece de facto o movimento para a restauração da praxe é o movimento para a restauração da praxe a secção de Fado é um outro projeto embora seja um projeto que privilegia a manutenção e o respeito pelas tradições e naturalmente com inspiração de praxe tanto que a determinada altura quando nada tínhamos para enfeitar as paredes da secção de Fado para além dos cartazes dos antigos cartazes das idas queimas das citas o Quim Reis construiu uma panóplia com os símbolos da praxe símbolos tesoura moca pierre de pau e lá estava o emblema também do movimento para a restauração da praxe isso esteve muitos anos na parede da secção portanto não há uma rejeição da secção de Fado em relação à praxe nem o movimento de restauração da praxe alguma vez deixou de estar ao lado da secção agora distintamente caminharam eu era mais tradicionalista que praxista o Quim Reis era era praxista e tradicionalista a única vez que fui praxado fui praxado pelo Quim Reis e foi uma praxe suave e muito benevolente em nome da amizade com certeza e eu estava muito angustiado queria saber quanto é que tinha tido na primeira circunância que fiz na cadeira do professor Castanheira Neves Introdução ao Estudo de Direito estávamos a ter aulas na altura nas Matemáticas porque a faculdade de Direito estava em obras em obras em vários sentidos e ele disse-me já saíram as notas eu fui a correr ver a minha nota não tinha saído nada voltei a soar entrei atrasado na aula que ia mostrar que creio que era Direito Constitucional professor Cantilho e foi a única praxe a que fui sujeito não fui nunca praxador mas também nunca fui antipraxista se bem que tenho consciência que em Coimbra houve sempre praxistas e antipraxistas sempre 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 nos tempos dos meus tios e dos meus pais havia combates que se travavam na Avenida Afonso Henriques nomeadamente entre elementos das secções desportivas que eram caçados pelos trupos e que não os elementos das secções desportivas não eram propriamente antitradição ou antiprax mas eram apanhados fora de horas e os trupos claro aproveitavam para fazer umas tusquias então apodrejavam-se uns aos outros já se sabe que era tudo muito cavalheiresco bastava o mais forte desafiar o chefe de trupos para aniquilar logo tudo e tudo ficar sem efeito que aquele desafiado a vencesse o chefe de trupos era uma Coimbra diferente o meu pai costumava dizer que os trupos também mantinham uma segurança pública da cidade era uma espécie polícia estudante não eram propriamente os caça-caloiros mas era um aspecto pois não conseguimos recorrer as trupos as tentativas que foram feitas não resultaram não colheram o acolhimento nem nem a simpatia de ninguém mas tentou-se não era o dado mas agora o mais pior esta brincadeira da GIM já lá vamos já a essa parte e a vossa visão sobre esse assunto que também queremos falar também queremos falar um bocadinho hoje Nini como é que alguém que estava há bocado o Kim disse que a malta toda a malta da universidade não via aos polos e tal vinha tudo cair aqui e tal mas tu não vens propriamente da universidade não é? tu entraste para este mundo um bocadinho diferente tu vinhas ali dos lados de Tanta Clara tu estavas na agrária exatamente mas passava mais tempo cá em cima do que nas aulas propriamente? também também importante que agora também se diz que a universidade não é só ir às aulas mas pratica-se pouco havia um grande núcleo de amigos meus que estavam cá na universidade e com quem eu me acompanhava e na altura em que surgiu o movimento era necessário terem pessoas e então eu acompanhava-os por um lado interessava não é? porque fazia número não é? e e nesse sentido era bom que e como eu trouxe outros não é? se bem que depois não eram muito acarinhados nas festividades académicas porque o Quirrejo não gostava muito que a malta alinhasse ou pelo menos se identificasse não era? pá versus clube o trambolho do João Cunha estava-me a mostrar os sapatos dele que são de uma pele esquisita que eu aqui não quero repetir estava eu a dizer estava eu a dizer que a malta não sendo não sendo estudantes universitários estudantes dos institutos e da escola agrária de onde eu vinha e trazia outros amigos comigo que eram bem-vindos para fazer número e para enfim mas depois para as festividades não gostavas muito que a malta se... é uma outra discussão é uma outra discussão não mas era atenção desde logo tu não podes pôr o cavalinho fora da chuva porque também estás molhadinho porque tu fazias parte da académica sim claro portanto e por aí está a questão está mais pelo que para o Brasil razão pela qual eu sempre estive mais ligado nunca fiz parte de nenhuma direção geral e colaborei com imensas direções gerais nunca fiz parte de nenhuma comissão à data comissão central agora é bom dizê-lo aqui que ainda ninguém disse do núcleo de trans da Associação Académica de Coimbra que sempre juntou nomes como os Manos Campos para Manoel António etc é esse senhor que está aí na ponta esquerda o responsável e um dos elementos fundamentais do núcleo de trans da Académica está ali é verdade como eu disse eu comecei a jogar futebol com oito anos na Associação Académica ali no Cabelho em Campos até agora só para eu posso dizer uma coisa o estatuto por ti elaborado e posteriormente se calhar até aperfeiçoado pelo João Cunha previa sim senhor previa eu posso dentro até da própria tradição em prática previa que elementos não matriculados na Secretaria Geral da Universidade de Coimbra mas só para a Académica obviamente sempre sempre que essenciais ou bom desempenho das secções ou dos organismos podiam de facto até envergar o traje académico sem qualquer problema posso me lembrar de outras pessoas mas há uma que me ocorre imediatamente o meu primo o Bispo Paulo envergava o traje só para o suspeitado e nas deslocações também e nas deslocações mas não vai foi elemento do grupo de cordas foi elemento da Pitagórica e vai para um mais o quadro Arturo Paredes pai de Carlos Paredes acompanhou Tuna e Orfion de capa e batida nas digressões porque a partir do momento em que integra uma comitiva académica representa é embaixador da Academia está mandatado pela Academia e como tal vai com que epá não vai de cueca de fio dental enfiado na pandeireta a fazer posses neoartísticas para a malta que quiseram ver os seus pequenos óculos por trás do tecido vai de capa e batida que é isso que representa a malta toda porque vai representar a nossa instituição académica de Coimbra e isto é que é magnífico isto porque se tem essa descrição ao contrário depois de mais tarde desculpa agora falta falta referir um aspecto que há pouco me esqueci esqueci-me há pouco de referir um aspecto que me parece preponderante em relação ao método de Cavaquim que pode não ter importância nenhuma para mim tem muita para além daqueles que colaboraram na escrita nos desenhos nas capas o Nini foi fundamental para a divulgação e para a sua distribuição e isso eu uma vez com muita piada numa conhecida Casa de Instrumentos Musicais no Porto onde ele foi comigo e me disseram não queremos o seu método que temos aqui outro que é muito mais recente que era do Sr. Eurico Sobol pessoa que eu respeito muito não sei se ainda é vivo mas respeito muito era um homem muito trabalhador muito dedicado à música e à metodologia também e à pedagogia e o Nini disse não mas este é de cavaquinho e é o primeiro feito por um português e invitado em Portugal e esse que os senhores têm à venda é de cavaquinho e viola bragueza esta é a especialização ficaram-nos com a encomenda toda mas isto só porque depois continuaram a fazê-las depois eram enviadas pelo correio e o Nini nunca cobrou um tostão de combustível não enfim portanto o Nini tinha todo todo o mérito na posição que desempenhava no lugar que ocupava na secção de fadas eu há pouco estava só dizendo em relação ao Nini e esse passado ligado então à Académica para quem está agora a esta distância houve-se tanta gente de falar da equipa de 69 da Académica do emblema que foi da luta de estudantil e também a questão de Coimbra e como é que anos depois uma secção é extinta e a viola é considerada uma ou a guitarra desculpe a guitarra é considerada um símbolo fascista como é que chegou a esse ponto isso não é fácil de explicar isso não é fácil de explicar porque isso estava só na mente de alguns estava na mente de alguns e lá está com o decreto do luto académico a guitarra tocava-se debaixo da capa do traje académico portanto tudo isso passou a fazer parte do que não devia ser mostrado não é e pronto e aí foi um passo para ser considerado um instrumento fascista porquê? talvez porque começaram a ver que quem fazia parte do movimento para a instalação da praxe não estaria conotado politicamente com os mesmos que consideravam e como nós queríamos e desejávamos restabelecer as tradições trazer de novo a canção de Coimbra eles não viam isso dessa maneira não vendo dessa maneira o contra era é fascista não é? não é? nós estamos a falar de motos sobre os quais Rery descreveu chamando-lhes a doença infantil do comunismo é dessa mota que estamos a falar e o Nini aliás eu creio que todos nos movem ainda que é o mais novo não sei se já está mais mas a seguir ao vício de abril há todo um grupo político que hoje está PS PSD para aí fora e tal e tal as coisas da minha juventude está bem por exemplo os grandes campos o Gervásio estiveram sequestrados neste edifício da Associação Académica de Coimbra com a malta a dar chutos na Taça de Portugal de 1939 porque era um símbolo fascista e Manel António vamos lá ver os grandes campos tiveram para ser presos tiveram em dias de ser presos na final da Taça de 1969 eles e os outros eles e os outros mas o campos o campos mais velho para a porrada era o bom atirou-se e o meio dos tapitos estavam a prender estudo tanto estavam de cá para a batida pá portanto esteve e passava uns tempos por uns cavalheiros que lá estamos nós indigentes mentais esteve sequestrado e era chamado fascista e a Taça de 1939 era um símbolo do fascismo desapareceu depois apareceu etc e os antigos estudantes onde pontificavam gajos que ninguém questionava porque eram gajos de queda alguns outros tinham sido presos pela pide estavam em toda esta avenida e da Padre António Vieira a acercar com os elementos lá dentro eram milhares que acabaram por ceder porque ninguém se intimou intimidou com os tijolos ou as pedras que caíam do telhado portanto as coisas passam não vamos ficar arregados a ela os tempos evoluem obviamente agora é bom manter a memória não é memória revanchista é dizer assim tudo bem por reino estamos aqui a ver os povos mas calma lá isto passou-se desta maneira isto passou-se desta maneira e portanto o que é gira é isso havia um grupo que era muito pequeno e ninguém se apercebeu que era um grupo pequeno iluminou esta merda toda desculpe lá falar assim porque eram mais unidos exatamente até que apareceu outro que lhes fez frente e o que dizia o que tinha há bocado nós nos mobilizávamos muito rapidamente quando sabíamos que alguém era atacado isso acontecia então aqui na Padrão António Vieira nas ruas matemáticas era mais do que frequente rapidamente íamos a casa se não estivéssemos trajados trajávamos e seguíamos num grupo e onde é que está e pronto e fazíamos frente mas isso também mais perto dos anos 80 ou ainda mais perto dos anos 70 sim mais perto os idos de 70 77, 78, 79, 80, 81 é desse período temporal dessa faixa temporal que nós estamos a falar há aqui um exemplo que eu quero dizer que é uma altura que o João Baeta já viveu imagino eu enquanto membro da própria secção e sabe que há uma particularidade o Baeta tem o número mais surreal de seccionista à malta que diz se ele não é supersticioso ele sempre jogou com isso e outro pormenor quando a malta queria engrominar alguém metido a espertinho a fazer entrevistas por exemplo para um jornal ou para uma rádio imaginem quem é que a gente põe lá a falar o Baeta este cavalheiro está com uma cabeleira branca era um verdadeiro John Cleese e Terry Jones com o humor do absurdo total e absoluto aqui parece que vai para comprar já o esportiu todos já os pais fazia parte de um grupo conhecido pelos metralhas exatamente já agora a palavra ao João para desenvolver esta parte o título de metralha foi posto com o sol do Tom Nogueira se ela não está cá connosco não estaria aqui nesta mesa também eu não estaria aqui mas estaria cá ele é que ele deu um com o nome de detalhas a mim e eu uns gêmeos que andavam cá em Coíba os leitores e então éramos os metralhas mas pronto em relação a estas lutas académicas eu era de liceu eu era miúdo pronto vi lembro-me perfeitamente aqui ver quando foi da primeira queima das fitas ou a primeira queima a queima houve aqui uma sessão de porrada ali ao pé do Tropical não foi? na esquina do Tropical e mais engraçado de tudo é que antes portanto o cortejo estava a descer com milhares de pessoas a verem mas havia um grupo que conseguia fazer barulho conseguia fazer um chapascal tão grande e no entanto estava rodeado de pessoas que estavam a gostar de ver e conseguiam manter-se na deles eu lembro completamente aqui na rua na rua do ACM de um senhor que estava numa janela no segundo andar a começar a mandar a vir com o pessoal que estava a fazer barulho e ele estava tão entusiasmado que às vezes cai na placa cai na placa para cima da populaça e o gajo e conflito todo e depois quando chegou aqui a cabeça do cortejo vinha com os bombos os variantes de ouro os variantes de ouro que com a baquete de bater no bombo ainda abriram na cabeça alguns porque meteram-se com eles e eles bimba lá logo em cima deles em vez de ter no bombo nas peles do bombo era na cabeça dos que lhe apareciam à frente e então foi um grupo daqui de alunos de José Falcão que eu não estava lá mas de alunos de José Falcão que fez frente ao pessoal que estava ali e não só sim também mas é dizer que o Imer tem uma fotografia espetacular uma fotografia dessa altura em que se vê um cavalheiro com um miúdo aos ombros a dizer para ter calma e ele no meio daquela confusão com um miúdo pequenito aos ombros aos ombros a olhar para aquilo tudo a pensar que o meu pai vinha ser doido a estar ali naquela confusão se fosse agora já estava retirado e numa instituição de certeza mas é isto e lembro-me quando fomos para a Figueira no comboio que o Reis levava uma corneta lembras-te? uma corneta e foi o comboio todo a tocar uma música não toca não toca nada de jeito toco e muito bem som um som cavernoso para acordar o pessoal e pronto já não sei não, não, não também nunca serias convidado para o meu concerto já me bastou ver-te em cuecas no hotel lá em baixo em Lisboa e que ficaste crismado como o bidum não sei se sabem mas o bidum é o boneco da Michelin portanto imagina como é que ele é depois vai estar no bocadero mas houve um caramelo que veio para fazer um discurso à rua em cuecas que foi este cavalheiro que está aqui ao lado e conseguiu granjear alguma audiência do prédio em frente até ao momento em que começou a dissertar sobre aquilo que ele via no interior de uma janela ao ponto de quem estava nesse prédio estar a espreitar com o risco de cair cá em baixo na rua e que sei que depois foi tocar à campainha creio eu porque parece que a paisagem interior daquela janela era razoável digamos que as cuecas restringiram de alguma forma a oratória portanto houve necessidade de mais alguma coisa portanto pronto eu não quero dizer mais nada estás casado até ainda não te divorciaste ou não afinal desta conversa ainda há coisas que não se podem dizer até ao fim não é o gajo que ele estava a ver era bem apessoado que sacana hoje tivemos aqui a falar muito do substrato da coisa mas passando um pouco até para a parte física e falando aqui ao Mário Afonso os espaços aqui na associação depois de falar há pouco falaste da sala 318 era essa a sala 318 é a sala onde é que depois se foi enquadrar isto tudo em termos físicos onde nos instalámos no início e onde nos conseguíamos encaixar e todas as nossas atividades se desenrolavam ali portanto conseguimos também a cedência conseguimos também a cedência da sala de projeções então chamada sala de projeções que nos servia também de sala de ensaios e para pequenas apresentações se bem que a sala de projeções era próxima da sala de leitura e os ensaios perturbavam as pessoas a sala de estudo e leitura perturbavam as pessoas que estudavam e uma das pessoas que mais estudava e estava lá sempre era o Arturo Ribeiro que era o tesoureiro da secção e também assinalava o facto de lhe perturbarem o sossego para estudar e ler de forma que depois há um conjunto de ensaios que passam para a cabo das químicas e lá íamos nós em cortés com os instrumentos e o resto é na sala 318 em 5 centraliza-se muito na sala 318 e antes de eu ir para o serviço militar ficámos com mais também usávamos muito a sala de reuniões e em baixo antes de eu ir para o serviço militar ainda ficámos com mais uma sala e depois mais duas que eram geminadas eu não sei se ainda estão ao serviço da secção ou seja parte dos vossos espaços na altura eram aquilo que agora coincide com os espaços da direcção-geral da associação sim a 318 era no só a 318 só a 318 era no passo da direcção-geral e também falava da sala da sala da secretaria da direcção-geral essa foi a primeira sala ok depois atribuíram-nos a sala imediatamente por baixo a 218 e uma de frente os passos eram emprestados não eram definitivos os passos que nós usávamos eram emprestados sim 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 a malpambava com a trouxa às costas e continuaram a ser emprestados até quando? eu sei que ainda hoje há alguma falta de espaços de que a secção-geral tem salas emprestadas que veio eu ainda mas qual é que foi a primeira sala que vos foi atribuída definitivamente para ficar para a secção-geral foi a 318 318 a sala da fundação depois emprestaram-nos a 218 que é no piso inferior desculpa sim exatamente exatamente depois cederam-nos a da frente por troca da 318 para a direcção-geral uma em frente para a 318 e depois a do lado que era da filatelia que tinha duas salas cederam uma e interligaram-se aquelas duas e depois uma do grupo ecológico cederam-se uma também e nós ficámos com três uma sala de um lado do corredor e duas em frente mas em termos em termos sala de ensaios eram salas de empréstimo foi o celuque foi o celuque o coro das químicas que a gente foi extinta etc até que em 80 e eu não me quero equivocar mas 85 86 nos é cedida a cave do que era então o 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 feminino e o escola cantoro um coro masculino atenção e mais uma vez tudo a fazer coisas que na academia por exemplo tinha havido o Orfeo Académico de Coimbra como coral masculino e de repente em vez de se criar um coral exclusivamente feminino que já havia o coro misto não vamos pôr toda a gente tudo misto e tudo com o mesmo repertório a consequência disto foi o coral dos grandes letras o celuque ter desaparecido foi à vida e vaporou-se o que faria sentido era um coro misto razão pela qual nós andámos na servida da sala deles um coro misto um coro masculino e um coro feminino e as garotas foram um grupo não havia grupos exclusivamente femininos eram um grupo exclusivamente feminino a que foi lançado o desafio de retomar cancioneiro nomeadamente as canções de trabalho que são muitas delas femininas e fazer algo de novo e fizeram depois infelizmente quer um grupo quer outro não continuaram mas isto para dizer mais tarde já é mais tarde dos momentos iniciais da secção manteve sempre uma questão fundamental nós não queremos retirar terreno não é por mente competição é por respeito a nenhum organismo autónomo cultural ou nenhuma secção cultural e por isso houve o jazz o Mário Afonso que corrige era o Ritman Blues Band e era frias porque o líder do grupo o autor das músicas e as letras era o autor que era frias exatamente exatamente e portanto é uma pena que esses grupos vá mas as dinâmicas são mesmo assim é uma pena que não se tenha mantido porque se tivesse mantido todos os grupos que já existiram esse grupo acabou por deixar de existir porque eu o Agostinho Restivo e o José Frias logo a seguir a tua incorporação foram basicamente todos todos ao mesmo tempo marchamos embora marcharam o José foi para o curso especial de oficiais milicianos porque era licenciado em direito e nós fomos para a escola prática de artilharia fomos para para vendas novas e para vendas novas levámos a secção de fato porque no fim do curso de instruendas e de cadetes foi-nos quase imposto com a promessa de um exercício militar mais violento foi-nos imposto fazer um livro de curso e um espetáculo académico conclusão lá apresentámos uma orchestra pitagórica militar do qual o elemento mais mais ativo foi o nosso querido amigo da secção de rugby o Amanda e o Figueiredo que tocou o Pato tocou o Picareta tocou o G3 e foi um espetáculo inolvidável e o livro do curso apareceu e quem fez as caricaturas numa noite foi o Tono Gueira e o Filipe Almeida os dois já já falo é verdade esta referência agora que o Mário Fonso fez de que vocês foram parar todos todos não todos mas de alguma forma ou de outra foram parar ao serviço militar obrigatório por aí fora isto estamos perdão isto estamos a falar de um tempo em que não ter aproveitamento escolar portanto perdiam aquele direito de espera em relação ao serviço militar portanto eu posso assumir que parte de vocês perdeu o ano académico ou perdeu algum ano académico com estas histórias todas e estas lutas todas de alguma forma de alguma forma de alguma forma isto isto agora aí está de alguma forma isto era mais importante do que acabar o cursinho do que fazer as coisinhas todas direitinhas e tal estas já uma vez me cheio com caramelo que é meu camarada aliás meu e do Mário Afonso que o Mário Afonso é jornalista fui agora trabalho por conta própria parabéns faço postais e exposições fotografo os cães os gados parabéns parafusos as minhocas os caracóis parabéns porque ele está numa perspectiva de freelancer e portanto isso é uma aventura é uma aventura e portanto parabéns agora bom sobre o ser mais importante ou não há um cavalheiro nosso camarada meu e do Mário e nosso afinal caso profissão a quem está prometido um murro nos corne dá vários anos a esta parte porque distorceu completamente uma frase que é dita que é nós estamos numa geração em que mais importante do que tirar ou não o curso fosse onde fosse era para muitos de nós quando putos do liceu pertencer àquele grupo que assumia foros míticos para um puto de 14 15 anos e isto não se limitava à Coimbra malta de fora de Coimbra do norte a sul do país a Soros e Madeira ao ver a académica jogar ao ver malta estudante que acompanhava olhava como referência para esse grupo e é por isso que foi a academia de Coimbra que liderou em termos estudantis universitários liderou a resistência à ditadura digam o que disserem deem as voltas por onde deram foi esta academia e portanto tudo isso vamos lá ver a guitarra a praxe o gozo ao caloiro a torre da universidade a queima das fitas o cântico negro se quiserem com que é José Régio obviamente mas que é uma expressão da própria academia que trilham o seu próprio caminho independentemente dos emborrões que recebe à volta Manuel Alegre com Mil Flores Flores tudo isso faz parte do imaginário e é esse imaginário que para muitos de nós era mais importante do que algo mais que se calhar com 14, 15 anos a gente não pensava e portanto a vontade de pertencer àquele grupo que nós achávamos que vivia um imaginário fantástico sobrepunha-se a tudo lá penso que com isto ninguém pode inferir porque eu estou a dizer é pá por refei-se para os estudos não tirem o curso não acabem a licenciatura já agora a licenciatura bolonhese é o bacharelato de antigamente o mestrado bolonhese é a licenciatura velha e o atual doutoramento é o antigo mestrado mas pronto isso foi para convencer as famílias a pagarem propinas porque os filhos podiam licenciar-se mas demoravam menos anos e no compo geral ganhavam é uma falácia total uma invenção que os seus reitores são culpados porque aceitaram isso com assim o choro e cito à frente que nos davam mais umas lecas na desorçamentação da universidade e portanto e que já agora podemos dizer a comunidade estudantil não conseguiu travar também não conseguiu travar muito prejuízo próprio não conseguiu travar mas há aqui uma nuance todos nós tivemos todos nós tivemos colegas fosse na universidade fosse no Politécnico como no caso do BIM tínhamos colega de várias idades nós tínhamos colega quando entrámos putos 27, 28, 30 anos 40, 50 anos o senhor Machado tinha 73 o senhor Machado tinha 73 o Jorge Collis e foi fazendo vários cursos ora bem o que é que aconteceu de então para cá ou há uma infantilização da academia o Simbron também e o Simbron também o Simbron oficial ex-oficial na reserva de fuzileiros primeiro-tenente equivalente a capitão miliciano portanto hoje em dia quando há coisas que são feitas que não são de bom senso antigamente não é que não se pudessem fazer também porque imberbes imaturos há desde sempre se não houvesse imberbes imaturos no passado nenhum de nós estava aqui portanto somos resultado desses imaturos e nós próprios somos imaturos os filhos serão imaturos os netos serão imaturos etc faz parte da vida o que havia era uma coisa que era um gajo imberbe armado aos carapaus tinha ao lado um fulano se calhar 30 anos estudante como ele logo 28 anos em dia logo estás armado em ti parece uma criancinha caralho e este fator perdeu-se perdeu-se com as pepinas com o Instituto dos Estudantes Universitários com o processo de Bolonha a pressão familiar e o que é que nós temos hoje em dia temos estudantes universitários que são tratados como crianças há uma infantilização das academias e realmente da Academia de Coimbra mas e na questão da praxe a grande culpa de tudo isto é não há esse referencial de memória que serve de transmissão de veículo de transmissão de como é que as coisas são e hoje em dia confia-se em simpáticas caixeiras de lojinhas que vendem trajes de académicos para dizer o que é que é da praxe ou não e da praxe é uma colher de pau que dá para jogar basket da praxe é mais isto mais aquilo mais aquilo ai o calor não pode traçar a capa pata que a esposa todas são hoje o referencial de memória mas isto também preocupa de quem não vai ler de quem não vai perguntar questionar e no meio de tudo isto a universidade só se aproveitar nomeadamente a reitoria está se aproveitar não podia passar no passado impune a academia a reitoria uma reitoria fosse quem fosse entrar em competição com qualquer secção ou organismo académico duplicando aquilo que a estudante estava a fazer ou o que faz e hoje em dia isso passa-se hoje em dia isso passa-se e ainda só não apareceu uma rádio universidade barra reitoria porque enfim e se for preciso em vez de se apoiar os organismos autónomos ligados à música nós vamos criar a nossa própria orquestra nós vamos criar o nosso próprio coro isto no passado não existia era inadmissível ai garanto seja qual for o reitor atenção nós desde o reitor passado temos reitores não democraticamente eleitos temos democraticamente escolhidos mas entre uma escolha e uma eleição há uma grande diferença e a legitimidade não é a mesma e a culpa disto é do Sr. Mariano Gago incensado em muito lado sobre as questões científicas tudo bem em termos da legislação sobre a organização das universidades é um aborto isto tem que ser dito o homem que escreveu nos itens 60 oposto sobre a participação democrática dos estudantes na gestão da universidade foi quem os tirou de lá e vamos todos bandeirinha e hoje em dia chamamos magnífico ainda ao reitor de Coimbra sem saber muito bem porquê porque magnífico vem de magnificat o que está sobretudo é a magnitude é o máximo eu sou reitor hoje em dia respondo ao presidente do Conselho Geral é para a pata que pôs e o Conselho Geral pode ser integrado por pessoas que não têm nada a ver com a academia no sentido lado que não estão mandatadas por ninguém que são culpetadas e mais e por lei até podem ser a maioria neste momento no Conselho Geral da Universidade de Coimbra não é mas por lei pode ser a maioria portanto tudo isto se conjuga quando nós tivemos o exemplo foi aqui dos campeonatos desportivos dos jogadores universitários eles vêm para Coimbra porquê? foi a Câmara? foi a Reitoria? foi aqueles senhores aquela entidade do desporto universitário nacional o senhor Candai foram eles? ou foi uma coisa que se chama Associação Académica de Coimbra? e cujo presidente à altura ficou no canto da fotografia e veja-se o que aconteceu a tentativa da senhorear e de chamar assim por parte da instituição através da Reitoria nós é que somos não, não foi pelos bonitos olhos eu só quero chamar a atenção do seguinte na altura em que o Reitor tinha que ser sufragado pelo universo académico em que havia por eleição indireta mas cuja legitimidade ali estava tínhamos pessoas como Ferrar Reia como Rui de Alarcão que respeitavam a academia e o Fernando Rebelo Fernando Rebelo que se demite porque a mesa da Assembleia Magna em vez de cumprir o regulamento e fazer uma contagem para efeitos de quórum aceitou uma moção de censura ao Reitor quando estavam presentes uma centena de ganchos numa Assembleia Magna e Fernando Rebelo não discute isso diz para todos os efeitos tem a Assembleia Magna se me censura eu não tenha qualquer outro estudante tem que me demitir e passamos destes homens para uma situação em que a Reitoria trata os estudantes como criancinhos em que não comes carne de vaca na cantina mas esse é que parece que é esse é que é o grande signo isso é que é o grande signo vamos ser modernos vamos ser modernos sim pós-modernos agora também atendendo à quantidade de carne de vaca que forneciam a medida vale o que vale agora é giro já substituíram as luzes todas por leds já instalaram painéis solares nos telhados dos edifícios já prescindiram dos carros a combustíveis fósseis não fazemos aquilo lá vamos com falta de seriedade intelectual Maria vai com as outras que isto fica giro na fotografia e somos modernos pata que pôs que é para pata que pôs pata que pôs pata que pôs muito bem já nos estamos a desviar completamente mas se calhar também convém se calhar também convém até porque é importante atenção isso por uma coisa no passado e eu não quero ser passavista mas o que eu quero dizer é que uma academia do passado e esta academia tem que seguir isso tem que ser irreverente como a Mário disse havia gajos sempre houve gajos anti-prachistas gajos de prachistas mas conviviam uns com os outros e ele dava uma palavra agora que era uma coisa importante para o estudante de Coimbra e portanto a irreverência o questionar isso é importante apá eu respeito quem não está de acordo comigo eu não respeito quem me lambe os túbaros isso é que eu não respeito e já agora não me dá gozo nenhum tirando algumas situações independente do género e não sou politicamente correto obviamente e estou-me a cagar isso podem ir barro da merda todos aqueles que neste momento acham que eu não sou politicamente correto podem ir todo barro da merda e portanto a academia tem que questionar começando-se a questionar a si mesma essa é a grande uma das grandes soluções de Coimbra uma das grandes prazos de Coimbra é questionar de forma irreverente mas decidida e é isso que eu não vejo hoje é isso que eu não vejo hoje e podíamos saltar aqui para a primeira queima não é? podíamos saltar aqui agora para a primeira queima das fitas do qual íamos falar até porque temos cerca de 30 minutos até isto fechar acho que a gente tem a sala até à meia-noite portanto temos que acelerar aqui um bocadinho temos cerca de meia hora ainda queríamos dar algum espaço para falar com quem está aqui em frente ou ias continuar eu ia por acaso ia passar ao Nini precisamente por causa disto da primeira queima e de como é que estava a cidade se a cidade sentia falta dessa tradição pela forma depois como reagiu sim, não estou-se isso não estou-se isso inicialmente com o surgimento do movimento de recuperação havia uma certa incredulidade não é? mas depois quando se conseguiu tornear a dificuldade que existia a cidade aderiu de uma forma aliás ainda hoje ainda que tenha alguma sofrida aqui algumas transformações algumas adulterações a sociedade a cidade está com está com a academia nitidamente e precisa da academia e precisa da academia mas é mais uma relação para ti é mais uma relação neste momento de que precisa dela ou de que quer participar também neste isso já é um bocadinho diferente isso já é um bocadinho diferente e nota-se quando a academia não só a academia mas quando é necessário recorrer à cidade para fazer bastar em algumas situações a cidade nesse aspecto é não isso nota-se a vários níveis e também a nível da academia das profetividades da academia estávamos aqui provavelmente também para ir passando aqui ao banhete por causa de como é que é quando se sai daqui e como é que se é visto lá fora por exemplo no caso da Pitagórica é muito diferente a maneira como é vista uma instituição como a Pitagórica ou como como qualquer outra por fora e fora daqui do que é aqui aqui pronto aqui há todo o ambiente académico que já conhece já nos conhece que já sabe do que é que a gente é capaz e lá fora é diferente lá fora as pessoas eu lembro perfeitamente de onde a gente fomos por exemplo a Santa Combatão o gozo que nos dava por exemplo ir vestir a Pitagórica como sabem atua com turbante atuava com cerolas que agora já não sei se ainda utiliza ou não íamos íamos vestir fomos vestir na igreja à Sacristia à Sacristia da igreja azar do caraças porque na Sacristia da igreja estavam lá umas caixas de vinho do Porto voaram todas e dentro das cómodas paramenteras abençoadas não é? e dentro das cómodas paramenteras que lá estavam também estavam umas opas e sei quantas mais também voaram e depois quando fomos fazer o espetáculo pronto aquela ambiente académico aquela e já um bocado toledado as pessoas acabavam por ouvir o que não queriam não é? o Sr. Padre que estava lá também na plateia acabou por e já não sei se foi lá ou foi em Agda quando o Chico Pinteros contou aquela amedota mas rios o importante é que o Sr. Padre mas as pessoas pronto lá fora isto é fora de Coimbra fora daqui do ambiente académico viagem bem gostam gostam de ouvir gostam de gostam havia alguma predisposição para isso não sei se atualmente ainda existe essa predisposição das pessoas hoje em dia com este movimento e com esta maneira as pessoas telemóveis e a televisão e essas coisas todas já os saraus mantêm-se aqui em Coimbra porque há alguns saraus que são académicos mas os saraus lá fora quando nós íamos às terrinhas fazer um saraus em que levámos tudo levámos os fados levámos a estudantina levámos a típica fazíamos um espetáculo de A a Z e as pessoas gostavam agora não sei ainda hoje se nota por exemplo em Lisboa todos os meses se organizam jantar numa tertúlia de antigos estudantes de Coimbra em Lisboa curiosamente a maior parte e é um grupo muito alargado a maior parte passou pela secção de fada e juntamos-nos sempre eu vou lá com alguma frequência juntamos-nos sempre para cima de 60 a 70 pessoas sempre sempre inevitavelmente no final do jantar saca-se da guitarra da viola do bandolim do acordeon desculpa só interromper-me tu vives cá em Coimbra eu vivo cá em Coimbra vais a Lisboa para jantares com malta da secção sim correto era só para e tal adiante olha se não estivesse mas o que acontece é que isso acontece inevitavelmente já começa cada um a sacar do seu e tal começa-se ali a bater umas músicas e passado um bocado o restaurante normalmente é ocupado só por nós porque somos muitos começa-se a juntar gente que desce inclusivamente dos andares são as residenciais e vem para ali para a porta outros entram e tal não sei quem ficam ali identificam perfeitamente e descem porque se apercebem que identificam perfeitamente que é gente de Coimbra e alguns nunca passaram por Coimbra mas encontramos muitos que passaram por cá e juntam-se e querem sempre aderir e gostam Coimbra está sempre a ser mostrada ao que me leva vou tomar aqui a palavra ao Rui ao que me leva a perguntar aqui ao Mário Afonso que enquanto primeiro presidente da secção foi nesta altura também na tua presidência que se começaram a fazer viagens ao exterior para levar a secção de Fado e os seus grupos a outros países também eram convidados em qualquer dos meus mandatos a deslocação mais importante foi do grupo de João Moura constituído João Moura o Carlos Caiado o Paulo Nogueira e o Felipe Almeida que foram aos Estados Unidos e onde permaneceram creio que duas semanas não foram e causaram um grande sucesso naquilo que então não se chamava mas agora na internet se conhece por milfres portanto iam jovenzinhos iam jovenzinhos de carinha lavada daqui o Felipe Almeida o Felipe Almeida que saiu daqui em Berbe e veio de lá já razoavelmente adobado e mais o Felipe Almeida comprou lá um chapéu de cowboy e vinha todo contente com ele e quando chegou cá e virou viu Valdecâmbra que é a terra dele 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 sim mas estávamos a falar aqui com o Mário e o Fonso sobre estas estas viagens ou seja como é que a secção de fado ganhou logo essa projeção que foi o primeiro presidente ganhou logo essa projeção e foi logo passar a ir ao estrangeiro a convite de sabe-se de lá Deus de quê? eu creio que para isso tudo contribuiu termos o apoio de músicos músicos já conceituados como era o caso dos grupos de antigos estudantes também apadrinhavam os mais jovens e até se excluíam dessas iniciativas e davam o lugar aos mais jovens lembra-me do professor Pinho Broujo e do doutor António Portugal dizendo não, não nesta sermata nós não tocamos são vocês são o grupo dos jovens que deve fazê-lo o nosso tempo nós somos para outros géneros e eles iam para o Japão e para outros sítios contudo ainda há pouco dizia me parecia que o João Moura era o seguidor e o Delfim do professor Pinho Broujo e creio que o contributo também do então adido cultural da Embaixada dos Estados Unidos o Mr. Wallis Caiderlin foi preponderante e a intervenção do então presidente da direção-geral que creio que era o Dr. Luís Paes Sousa era João Cunha sim foi preponderante também para que o grupo fosse havia algumas objeções nomeadamente o facto do transporte dos instrumentos havia restrições que não tinham carteira profissional mas depois tudo se arranjou e foram e tiveram sucesso e creio que tornaram aí depois não? o grupo sim sim agora faltava aqui contar que o Nini e eu fomos esperar o grupo a Lisboa um dia e o grupo não chegou o grupo não chegou o avião não tinha levantado voo e levámos uma carrinha que era do Comitê Regional de Reis que era do Comitê Regional de Reis tinha que ser devolvida forte transito mal lugar com rodado de grupos aí tinha que ser devolvida até às oito da manhã do dia sim porque a carrinha estava cedida a um grupo de professores que dava aulas em Poiaque e Los Angeles e portanto todos os dias de manhã fazia aquele circuito e à tarde trazia as pessoas para cá outra vez conclusão nós recostávamos a Coimbra e escondemos aos nossos pais que tínhamos recostado portanto ficámos recolhidos até o Nini arranjasse um outro transporte para depois no dia 20 estarmos à espera do grupo de fases então fomos numa carrinha de Atsons 120Y e a 160 levantou o voo na ponte da Alberca com o ventre mas aterrámos e à vinda para cá o Nini estava de tal maneira exausto que eu recordo que vinha sentado no mesmo tanto que o Tono Guerra nunca tínhamos todos numa carrinha e o Tono Guerra vinha com uma grande caixa com uma boneca enorme para oferecer à filha e olhei para o Nini e o Nini as lágrimas o esforço para manter os olhos abertos as lágrimas corriam 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 e só para dizer que as pessoas dos Politécnicos também foram muito importantes para a Fundação e em sucesso da secção de Fada em relação ainda às saídas Coimbra ainda hoje está representada aí pelo mundo fora portanto quem por aqui passou está fora e tem alguma influência ou pode ter alguma influência sabendo da existência destes grupos que nós representávamos queriam nos ver e então arranjavam forma de sermos convidados a fazer essas locações dentro do país e fora do país aconteceu muitas vezes assim e depois claro outras vezes íamos a um lado qualquer nos vistos vinham-nos convidar para outra saída e pronto foi assim que durante muito tempo e agora Emanuel são muito convidados para também para prestigiar sim claro que sim é neste momento é neste momento que queríamos abrir que queríamos abrir as questões as questões ao público antes de antes de fazer só uma perguntinha final a todos força força eu vim de Leiria agora porque estou a viver em Leiria e naturalmente sou meio coimbrinha meio leiriense sou coimbrinha porque sou calhavocense de origem digamos assim calhavocense calhavocense exatamente portanto a taberna do meu avô era aquela que servia aos copos de vinho ao intervalo dos jogos da académica e portanto estou perfeitamente desde miúdo familiarizado com essa questão e portanto conheci estes rapazinhos também também muito novos e depois quando vim de Leiria para cá a estudar em 80 cá me encontrei de novo com eles enfim já conheci o quinzinho de calções e tal depois conheci o de calças portanto é só por dizer que esta força da natureza que aqui está que vocês já tiveram oportunidade de aqui ouvir movimentou todo um conjunto de outras forças da natureza como o caso do Mário Afonso e de muitos outros e Coimbra cidade ainda não teve a hombridade de fazer um reconhecimento destas pessoas do Mário Afonso na área da música do Quim na área da imagética de tudo isto de um homem que aqui não foi hoje falado e que foi e foi na retaguarda também uma pedra angular na divulgação daquilo que é a canção de Coimbra e que projetou a secção de fado também é um homem chamado João Aurelio e Sansão Coelho que tinha à quarta-feira na RTP2 um programa que era os cantos e contos de Coimbra nos estudos de Monta Virgem no Porto e que permitiu que muitos daqueles que tinham qualidades do ponto de vista daquilo que era a cultura coimbricense fossem projetados a nível nacional Coimbra ainda não teve essa palavra singela de homenagem para com essas pessoas eu também quero recordar também aqui uma outra pessoa que me parece ser muito importante e que se chama Quim Reis Pai o Quim Reis Pai aturou e permitiu-lhe e não foi pouco e não foi pouco mas a senhora sua mãe a doutora Luísa que permitiram que o Quim tivesse as asas todas abertas para o mundo e para a vida e esse senhor Quim Reis que era um académico de sete costados foi ele o autor do emblema da secção de fado foi ele o autor do emblema da estudantina e portanto cujo desenho cujo esquifo digamos assim do estandarte da estantina foi feito pelo Quim Reis num bocado de uma toalha de mesa que eu guardo esse bocado tenho lá guardado em casa na altura já estava com umas cervejas e eu guardei o tal tenho lá guardado como os artistas são enganados não é? eram cervejas alemãs e salsichas alemãs também só queria também só para acrescentar para não ocupar muito mais tempo em 80 esta bandeira de voltar a fazer com que Coimbra vivesse aquilo que era a sua identidade foi pegada pelos cornos digamos assim pela secção de fado na sua área pelo rei na sua área por outras por outras atividades a direcção geral que eu fiz parte em 81 voltámos a criar a secção de futebol do que o Nini também foi jogador houve muitas outras coisas que voltaram a permitir que a academia pudesse respirar outra vez porque até aí estava oprimida e não conseguia respirar e essa luta foi uma luta difícil e que no nosso entender valeu a pena e tanto valeu a pena que eu hoje vim de Leiria aqui e vale a pena porque o Nini vai a Lisboa aos jantares e há aqueles que estão em Luanda a trabalhar e juntam-se todos e que falam de Coimbra e da secção de fado e do rei e do futebol e por aí adiante deixem-me dizer-vos só o seguinte há dias estive numa localidade o Nini vai-se já a rir e o Kim Reis também estive numa localidade onde nós tivemos a oportunidade de assistir aos Chico Pintanas a pedir a uma pessoa que estava lá que era natural da terra que trouxe-se de um jogador para a académica estou a falar da Labrujeira ao pé da Lenquer em que o presidente do Benfica que era o Fernando Martins que estava a assistir ao nosso espetáculo e tal e o Chico Pintanas diplomaticamente disse mas agora arranjo lá mais um jogadorzinho para a académica nós fizemos lá mais uns golitos e tal foi só uma atenção que na época seguinte o Benfica se deu por empréstimo um jogador à académica não me lembro o nome dele não sei se foi grande coisa mas que deu-se dele muito bem mas uma coisa que foi referida agora e que eu gostava de aproveitar para fazer a pergunta era dali disseram valeu a pena e a minha pergunta é se isto tudo que vocês viveram e que vocês fizeram e pelo qual vocês lutaram e ainda hoje dizem e também em contraponto com o que já várias vezes apontaram ali para baixo o que se passa ali agora e tal se isto valeu a pena eu acho que quem tem que dar a resposta mas o que existe lá está é o que está é o que ou seja o que está agora é uma forma também foi mas é uma deturbação é uma deturbação completa com certeza eu acredito nós queríamos que fosse será esse o vosso sentimento a minha pergunta é valeu a pena tudo vale a pena quando a alma não é pequena mas quem deve dar a resposta desculpem lá acho que são os pinguins que estão aqui à minha frente estes corvos ou mortadelos para quem gosta de fazer a desenhada espanhola do Ibanez filemone e mortadelo sacas de carvão vamos lá mortadelo sacas de carvão pinguins corvos o que é que pode chamar mais para estes gajos sei lá ah não não porque esses não estão esses não estão esses não estão nós aqui na secção de fado cumprimos capistas capistas estes capistas vai então portanto se valeu a pena pronto eu já nem sou nem sou aqui de Coimbra portanto portanto ao contrário das pessoas que aqui estão nunca ouvi falarem de Coimbra em minha casa os meus avós os meus pais por acaso eu cheguei aqui a Coimbra exatamente porque tive conhecimento da guitarra de Coimbra uma altura em Guimarães é um evento que é a minha terra onde consegui experimentar uma guitarra de Coimbra e fiquei apaixonado por aquilo portanto a região professora de guitarra que era daqui de Coimbra e quis gostar para Coimbra exatamente por causa da pronto desta de toda esta esta dimensão cultural que Coimbra tem toda a praxe académica a tradição o fado de Coimbra tudo isso e efetivamente eu chegado cá a Coimbra fiquei um bocado desanimado com aquilo que encontrei porque não era bem aquilo que eu imaginava que fosse Coimbra e se não fosse a secção de fado eu se calhar não sei eu às vezes digo que se não fosse a secção de fado eu tinha-me tornado antipraxe porque perante as coisas que se passam aí na rua eu não posso dizer que defendo isso e efetivamente na secção de fado eu acho que encontramos uma escola que nos permite viver efetivamente aquilo que é a Academia de Coimbra é quase que uma espécie de um de uma pronto um núcleo de dor onde ainda conseguimos encontrar aquilo que falámos de grandes escritores que se veram sobre a Academia de Coimbra a mítica Academia de Coimbra e acho que ainda conseguimos encontrar esse esse imaginário nessa secção de fado portanto eu acho que sim acho que valeu a pena ainda que vejamos assim muita coisa errada a acontecer muitas estropações da praxe académica e acho que até aliás tal como no passado a secção de fado teve este papel de recuperar as tradições académicas ter malta de capa e batida dentro da sessão académica acho que o nosso papel hoje em dia é também de voltar ajudar a Academia a perceber que isto não é praxe isto não é tradição e temos que efetivamente ir buscar e salvar a identidade da Academia de Coimbra isto passa a vários níveis é pela questão da praxe da tradição mas também daquilo que Rias falava há bocado que é da irreverência e acho que isto é muito importante ainda por cima numa altura em que temos a Academia de Coimbra e a sessão académica dominada por jogos políticos por favores políticos por juventudes partidárias e acho que é muito importante também haver malta novamente academistas a sério representar a Coimbra a lutar pela verdadeira identidade da Academia e como nós também vamos fazendo e foi a pergunta também que me fizeram há bocado de levar esta Academia ao estrangeiro e aliás eu posso dizer que graças à secção de FAD também já viajei muito estou cá na secção de FAD há seis anos desde 2014 e com a secção de FAD já fui a Espanha já fui às Ações Amadeiras já fui ao Canadá já fui a Cabo Verde e tenho outros colegas meus que além disso também já foram a França foram as viagens que aconteceram nos últimos anos e efetivamente esta impressão que nós temos é que quando nós vamos lá fora é que nós percebemos o valor que tem toda esta tradição cultural e como é importante preservá-la efetivamente como o que Arrest também dizia não sendo politicamente correto nem sempre temos esse apoio e acho que é uma falha muito grande aqui que é que as instituições da cidade não reconhecerem a importância desta cultura académica e de lhe darem o seu devido apoio por vez apoiarem instituições que nada têm a ver com a Academia se me permitem cerca de 12 minutos para fechar eu sou rápido perguntavam há pouco perguntavam há pouco se valeu a pena o Kim à bocada estava a falar quando estava ainda no liceu até antes disso que olhava para a malta dos estudantes e imaginava que era um dia ser como eles e eu ao contrário do espanhol eu sou de Coimbra é o espanhol mas eu sou de Coimbra e os meus pais estudaram cá e apanharam os anos 80 apanharam se calhar o auge da secção de fado e eu também sempre tive essa essa ideia mais incutido pela minha mãe um dia eu quero chegar lá e quero ser como eles e se eu consegui ser tendo em conta como as coisas estão agora foi muito graças à secção de fado foi na secção de fado e nos grupos da secção de fado em particular na estudantina universitária de Coimbra à qual eu pertenço que eu realmente senti que estou que posso viver um bocadinho do que é Coimbra à série e portanto se valeu a pena eu acho que sim só tenho a agradecer ao pessoal que há 40 anos lutou para que as tradições voltassem e para que esta secção existisse e pudesse-se cultivar e preservar aquela que é a cultura de Coimbra Obrigado por dar-se continuidade Eu queria só fazer também aqui uma pequena adenda ao historial que foi feito sobre a restauração da praxe portanto o início do movimento criado pelo Gui Reis foi essencialmente criado por ti e não vale a pena estarmos a adulterar seja o que for és o número 1 eu fui o número 33 do movimento porque só te conheci já lá estavam o 32 exatamente e então por lapso talvez não tenha sido referido da tua parte porque és o único juntamente comigo e com o Mário Toste e penso que o Cruz eu não sei se penso que éramos nós quatro que achámos por bem ir ao senhor magnífico reitor Ferrer Correia isto em finais de 77 pedir-lhe autorização entre aspas para distribuir o primeiro comunicado sobre a praxe académica de Coimbra a explicar um pouco o que é que era a praxe quais eram os fundamentos que nós iríamos promover sobre a restauração das tradições académicas e isto em 77 exatamente e nós quatro ficámos surpreendidos com o pavor o temor até o próprio tremor na voz dele ao começar a ler aquilo ai que vocês estão preocupados a universidade que já está a ter alguma calma alguma paz alguma pacificidade dentro da própria instituição e ele estava apavorado com nós irmos disputar uma bomba por assim dizer em relação mas o que é certo é que fomos distribuir os panfletos por todos os bares só não fomos ao de economia porque era muito longe e portanto todos os bares onde estava a malda toda claro fomos insultados por uns e aplaudidos por outros mas era o primeiro comunicado sobre a praxe académica e realmente as pessoas ficavam ali não faziam a mínima ideia do que é que se passava e o segundo comunicado se bem te lembras até para dar o tal cariz a partidário que nós tínhamos foi sobre um repúdio da vinda de Caúlza da Riaga que era um general que foi comandante de Moçambique não é? o último comandante o líder do Mirne e portanto nós fizemos um comunicado também assinado por nós sobre o repúdio em que lá estavam alguns estudantes que participaram nessa conferência de imprensa que ele deu desse do general Caúlza da Riaga portanto que era um indivíduo de extrema direita portanto foi era essencialmente isso que eu queria referir tem mais? é mas tens-te aproximar acho porque exatamente é muito breve é uma sim é uma pergunta muito simples desculpa não estou habituado a isto a minha pergunta é enquanto que a secção de fada é um bocadinho legado desse desse momento de restauração na praxe e eu enquanto pitagórico enquanto artístico da típica queria saber se acha que esse legado continua a ser cumprido se queríamos estar a fazer um trabalho mais empenhado se o nosso trabalho está feito o que é que acha sobre isso? para mim? para você alguém quiser responder? não o tratas por você não te responde então é assim antes de mais vai bar da merda porque o tratamento é por tu e se quiseres tratar por você não utilizas o vocável você podes tratar pelo nome porque o senhor não sei aqui com uma de bar da merda na mesma mas você como diria a senhora minha avó é estrevaria portanto menino de obra língua porque você é a simplificação urbana de um termo rural que é uma corruptela que é vossa mercê que vem de vossa mercê que é uma forma de um superior hierárquico distinguir um inferior hierárquico dos demais inferiores hierárquicos porque lhe merece algum respeito ao passo que o senhor Morgado aos demais tratava todos por tu ao senhor António um personagem que lhe merecia um pouco mais de respeito já não o tratava por tu tratava por vossa mercê vossa mercê tia António há de iradinho a ver como estão as uvas os outros ouvirem isso achavam fantástico aquela forma de tratamento e vai daí começaram a tratar quem eles mais gostavam e lhe merecia respeito o pai a mãe a madrinha o padrinho por vossa ser meu pai vossa ser minha madrinha em termos urbanos a coisa simplifica-se e dá no vós e volta para frasear a senhora minha avó o menino de obra-língua você és trevaria não tem nada a ver contigo é para te pôr à vontade és livre para andar barra da merda também ah meu caro é vós competar a resposta não é a mim e esta é uma pergunta aos fundadores é assim se não é como na América e os founding fathers vamos lá ver o seguinte há aqui uns caramelos que têm uma opinião contrária sobre paternidades esquecidas escondidas espalhadas que poderão ou não envolver a minha pessoa e portanto eu mando já para o Caraças que é para não ter outra coisa a legitimidade que nós podemos ter resume-se a um espaço temporal concreto quem ocupa agora o espaço de decisão sois vós é óbvio que cá estarei eu para poder dar uns incentivos verbais ou físicos uns aconchegos uns caldoços uns muros nos corres se for preciso que não me coibo nada e não vou lavar as mãos ao rio para o fazer e apontar isto está mal já disse aqui há coisas que estão mal há coisas que estão mal e não me revejo como não me vejo de outras coisas por pressões de terceiros e de interesses vários ter passado o cortejo da terça-feira para o domingo quando em Coimbra nunca foi problemático a cidade parar à terça-feira nunca foi e portanto há todo um conjunto em que é assim as coisas evoluem mas a evolução mantém-se numa linha de coerência ou a evolução descamba em algo que não tem nada a ver com as origens neste momento os meus jovens camaradas estudantes de Coimbra estão na encurrilhada eu sei que há coisas complicadas eu sei que hoje em dia vos tratam nas aulas como criancinhas nunca me tiraram tirando a malta das ciências que tinha cadeiras práticas de assistência obrigatória para poder fazer o exame prático daquela cadeira tirar falta não alguma vez te lembra tirarem falta temos que assinar como barba portanto esse tratamento essa infantilização que depois surgiu noutras coisas que não tem nada a ver com isto aqui mas que são tão ou mais problemáticas que é e eu espero que em Coimbra apesar de haver desta universidade neste momento algumas alguns seres humanos digamos assim que acham que tem que haver zonas seguras nas universidades e que a liberdade expressão não é por inteiro é pá claro que é tu és livre de mandar para da merda como já disse eu sou livre de mandar para da merda e se sentires ofendido olha vai-te queixar o Papa e se eu me se sentir ofendido vou aqui com beira-te a beber um copo universidade vem vem de universitas do universo a tentativa de busca de compreensão do saber universal e aí há confronto e a universidade é um local de confronto de agressão de ideias e portanto dentro desse quadro e agora vou ao caminho esta é uma grande tradição de Coimbra é praxe lembrar a discussão vocês têm todos que se questionar sobre o momento da questão isto é é admissível eu posso prestar calor com o gozo na perspectiva de integração porque o gozo inter pares integra há um tratamento a praxe é perfeitamente democrática não é democrática em termos praticados democrática em termos horizontais ok? porque estabelece uma hierarquia obviamente mas isto é um jogo do consentido da mesma forma qualquer um de vós quando chegar ao mercado de trabalho quando for à procura de primeiro emprego e o conseguir ter os gajos que estiverem lá no sítio onde vocês vão trabalhar vão-vos para a prova vão-lhe gozar vão-lhe ver como é que reagem porque isso e só com uma prachadela só com um gozo e perante a reação do outro que chegou de novo é que se proporciona vai proporcionar uma saudável integração e a formação mundial que é essencial numa academia que está hoje em dia esquecida a formação de espírito de corpo a decisão que é esta formação de espírito de corpo está neste momento afetada com o polo 1 polo 2 polo 3 etc compete a associação académica de Coimbra que é caso único e paradigmático em todas as associações estudantis do mundo tentar colmatar o espartilhar da academia por três polos na cidade de Coimbra a pracha é um elemento integrador e é um elemento fundamental para um campo comum de discussão se nós tivermos ideias filosóficas políticas partidárias diametralmente opostas e não formos ao menos sócios do clube de mantraquil lá do bairro nós não temos um campo comum onde nos possamos entender compreendam isto a praxe a tradição académica foi desde sempre o campo comum que permitia ultrapassar as diferenças por vezes profundas entre colegas e é essa a função mobilizar caloires para ir ali à tazca e serve aqui agora põe aí um lencinho como se fosse uma gaja e não sei o que serve aqui o vinho lá bebe um copo também mas sim senhor como é que ele reage e goza-me a mim e eu digo filho da mãe este gajo tem pinta epá e borrifa isso não é comprar colheres de pau deste tamanho para andar a passear como se fosse um pastor pelo hoje para a praça da república pô-los em círculo como se faziam nos romandos vou correr vou saltar vou apertar me desmagar um tomando eu oito de ser muito eu oito de super epá isso fica bem na tropa porque tem um pretendo atingir um fisco aqui não epá desculpa não ele é que fez a pergunta sois vós sois vós todos pretende-se dar a resposta ok peço desculpa interromper-te o raciocínio aqui vamos ter mesmo que fechar já nos estão a fazer sinal que temos mesmo que dar o fim a isto quero agradecer a todos os convidados da secção de FAD para este primeiro evento ao Joaquim Reis ao Mário Afonso ao Fernando Soares o Nini e ao João Baeta que está aqui ao lado direito agradecer também ao público a vocês que tiveram presente e que interviram hoje aqui no Teatro Académico de Gil Vicente que acolheu esta noite especial esta noite que é o primeiro evento de comemoração dos 40 anos da secção de FAD eu vou só pedir ao Emanuel que recorde os eventos que já têm programados que se levanta e faça esse... deixa-me fazer uma coisa que eu não resisto muito rápido tu és terrível eu sei que sou mas precisamente porque foi sinalizado que o nosso tempo esgotou no Teatro Académico de Gil Vicente gostaria de sublinhar de esculpir à mão por debaixo do académico o próprio termo académico como o Estádio Universitário de Coimbra onde as secções atenção porque eu também fiz parte de imensas secções esportivas se encolheram para albergar a Faculdade de Ciências do Desporto em que os estudantes faziam parte da administração do Estádio Universitário e faziam parte da administração deste Teatro Académico de Gil Vicente e hoje em dia secções esportivas para treinarem no Estádio Universitário têm que pagar e secções culturais ou organismos autónomos culturais que terem fazer um espetáculo no Teatro Académico de Gil Vicente são tratados como se fossem qualquer produtor comercial bar da merda para quem tomou estas decisões bar da merda quero dizer uma coisa se armaram em prostitutas de réus lupanar a culpa é dos seus reitores que aceitaram a desorçamentação das universidades e não podem à custa de uma academia andar a rapar o dinheirito todo que lhes pode ver para comprar papel higiênico para a cagadeira desemerdem-se comprem toalhetes no hipermercado e limpem o traseiro dessa maneira agora é inadmissível que um teatro académico e um Estádio Universitário deixem de ser usufruídos pela própria academia obrigado pela nota não, não, obrigado pela nota até porque é uma nota até porque é uma nota que é relevante para pensarmos sobre ela no entanto pronto são de facto as horas que estavam combinadas para o fim do debate temos mesmo que fechar Emanuel se quiseres fazer então apanhado às próximas atividades que vocês vão ter só num rápido pronto vão ficando atento à página de Facebook porque vão aparecendo novas atividades mas fiquei a contar com uma exposição que será montada em meados de abril dia 5 de junho teremos um sarau comemorativo na Feira Cultural de Coimbra no Parque Manoel Braga e também para todos os seccionistas antigos seccionistas dia 26 de junho teremos uma gala de aniversário da secção de fato entretanto mais novidades sugerão muito obrigado pronto e então vamos fechar a noite nós agradeceram à secção o convite para estarmos a moderar isto acredito que a TVAC também façam o mesmo agradecimento de estarem a cobrir isto é sempre um gosto participar com outras secções em algumas coisas muito obrigado muito boa noite a todos e aí